Olá, meus amigos e minhas amigas! Como é que vocês estão, meus amores? Eu sou a Priscila do canal Priscila Olímpico, eu tô trazendo pra vocês, atrasadinha, mas estou trazendo pra vocês o vídeo com os acontecimentos para o mês de julho. Então, meus amores, se vocês gostam desse mês, desse mês, desse vídeo com o tema do mês, fica comigo, porque as cartas te mostram o caminho, mas só você é dono do seu destino. Eu sei que eu tô atrasada, como eu já falei, mas eu estou correndo atrás do tempo perdido. Então, eu não vou fazer os signos da semana, né, porque eu já trazei, então já vamos começar outra semana, já vou engatilhar a semana normal, mas hoje vamos fazer o vídeo com os acontecimentos. Eu elaborei aqui um vídeo novo, tá? Acho que mais explicativo do mês, né? Acho que com questões que vocês se preocupam mais em saber, né? E vamos lá, vamos ver como é que vai ser a aceitação. Lembrando, né, meus amores, como sempre, né, aquele convitinho carinhoso pra vocês me seguirem nas minhas redes sociais, se inscrever no canal, tá? Acionar o sininho pra não perder nenhuma notificação de live ou vídeo que é postado ou iniciada. E também, meus amores, já deixa o seu like aqui pra auxiliar no crescimento e também na distribuição desse vídeo que é de grande valia. Meus amores, vamos fazer esse ato de dar e receber. O like não é cobrado nada, gente, é só um like, pode ser até mesmo um dislike, caso vocês não gostem da tiragem, não tem problema nenhum, vocês não são obrigados a gostar. Mas só dá o dislike também pra plataforma compreender ali, eu também saber aonde eu tenho que melhorar pra vocês, tá? É um, é praticamente um, 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 uma troca, né? Eu vou afinando pra poder passar o que vocês querem, pra vocês poderem vir aqui e ter as respostas que vocês querem nos vídeos, tá bom, meus amores? E se você se sentir à vontade e quiser deixar aqui a sua escolha no box, nos comentários, ou fazer um pedido de tema de vídeo, meus amores, fiquem à vontade, vai ser um prazer. Dar o meu coraçãozinho pra vocês e quem sabe fazer a tiragem, caso você queira ali dar um tema, eu faço essa tiragem pra vocês, tá bom, meus amores? Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos fazer as escolhas. Primeiramente, meus amores, se coloquem aí no lugar calmo, tranquilo, respirem profundamente, tirem da sua mente qualquer sentimento de raiva, de culpa, de sentimento negativo que possa estar aí em você. Limpa a mente, limpa o coração. Na mente agora, só pensamentos positivos, no coração só sentimentos de amor. Eu peço que vocês excluzem braços, dedos, pernas e afins para que o fluxo energético percorra o corpo de vocês livremente. E eu peço licença aos anjos da guarda de vocês, aos seus mentores, aos seus guias, pra que eu possa fazer essa tiragem da melhor forma possível pra vocês. E também peço auxílio aos meus mentores e aos meus guias, ao meu cigano, a minha cigana, meu pai, minha mãe de cabeça, que eu sempre estou me auxiliando nas tiragens. Que eu possa te passar todas as informações com o maior nível de clareza e esclarecimento que vocês merecem, meus amores. E vamos lá. Agora mais calmos, mais tranquilos. Vocês vão fazer a escolha, meus amores, entre a drusa de ametista, a pedra pirita, ou o bastão de selenita laranja. Meus amores, façam essa escolha com calma, com tranquilidade. Se houver necessidade, você pausa o vídeo, pra que vocês possam fazer essa escolha, ouvindo a intuição de vocês, certamente. Para que o vídeo não fique muito grande, ele vai ficar, né? Porque são 10 campos e a gente vai falar bastante. Eu já vou iniciar com a drusa de ametista, mas você leva o tempo necessário pra você se conectar com a pedrinha que a sua intuição vai te acionar, tá bom? Vou botar as duas pedrinhas aqui do ladinho. E vamos lá. Hoje é tiragem inteira com o tarô do ojo. Então vamos lá. Quais serão os acontecimentos para o mês de julho? Quais serão os acontecimentos para o mês de julho? Vamos lá. Primeiramente, meus amores. Deixa eu abrir aqui, deixa eu pôr um pouquinho pra colocar o meu caderno, que é a minha cola. Vamos lá. O que vocês querem pra esse mês de julho? Vocês querem um mês intenso. Que coisa boa. Qual é a energia para esse mês de julho pra vocês? Energia do controle. Qual é o alerta para esse mês? Qual o alerta para esse mês? Sonho. O que eu posso esperar, o que vocês podem esperar de positivo neste mês de julho? Consciência. Olha que maravilha, gente. A consciência no lado positivo. Isso é muito bom. Isso é muito bom, hein? Vamos lá. Quais as novidades que podem acontecer neste mês de julho? Vocês podem despertar, de repente, uma paciência que vocês nem sabem que existe dentro de vocês. Sabe quando a gente fala assim, gente, eu tirei força da força que eu não tinha? Então, aqui é a paciência da paciência que eu não sabia que tinha. O que vocês pretendem neste mês? Esquizofrenia se soltar mais, né, meus amores? O que você precisa trabalhar nos sentimentos barra... Sentimentos barra vida afetiva nesse mês de julho? Consciência. Duas consciências. O que você precisa tomar cuidado neste mês de julho? Maturidade. Por que maturidade vocês precisam tomar cuidado? Vamos ver. Vamos ver. O que vocês projetam neste mês de julho? Compreensão. E como vocês devem agir neste mês de julho? Concessão. Amor. Então, vamos lá. Então, vamos lá, meus amores. Primeira coisinha, né, o que vocês querem deste mês de julho, né? Deixa eu deixar de ser um pouquinho aqui. O que vocês querem deste mês de julho, né, meus amores? E veio aqui com a energia da intensidade, né? Vocês querem um mês intenso. Vocês querem aquele mês pegado, né? Para vocês, aquele mês que... Aquele mês morninho não é uma boa para vocês. Até mesmo, para vocês, água morna não serve nem para fazer chá, né? Nem para colar um café, tipo. Então, vocês querem a intensidade deste mês. Vocês querem ver como é que vai ser esse segundo semestre na vida de vocês, meus amores. E a gente vê, né? Tipo, às vezes, nesse padrão, né? Como é que vocês podem estar... Como é que foi já o começo, né? Os seis primeiros meses aí do seu ano, né? Ou, de repente, estava muito monótono. Vocês estão de saco cheio. Ou vocês já estão naquela pegada, tipo... Alucinante, como... Meu, não cai. Não cai o padrão da intensidade. Porque, senão, eu vou me estrupiar. E se cair, e eu cair junto, ainda não-se. Então, vocês podem estar muito vinculadas nessa energia aí, tipo, da intensidade. Tipo, do bater. Tipo, meu, tem que vir, tem que vir, tem que vir. Então, vem pra cima. Vem que eu tô querendo uma coisa, tipo, insana. Só que, meus amores, toma cuidado, né? Porque quando a gente quer algo muito intenso, a gente tem que estar vibrando nessa intensidade. E muitas das vezes, o que acontece? A gente não tá vibrando nessa intensidade. A gente tá, tipo, vindo completamente contra. E a gente pode se embananar. Então, cuidado. Né? Eu vou até tirar aqui uma cartinha. Vou tirar aqui o alerta com o barato cigano. Tá, ó. Não adianta nada vocês quererem a intensidade e ficar se escondendo. É aquela coisa, cuidado com o que vocês pedem, porque te escutam. O universo te dá. Mas estejam prontos para o mês insano. Hoje é dia 7 de julho. Hoje é dia 7 de julho, já. Já passou 7 dias deste mês. Se vocês não estão vibrando nessa intensidade, meu, espera que daqui mais pouco tempo aí, né? Na semana que vem, que a gente já vai estar no meio do mês. Meu, vocês vão estar louco. O bagulho vai estar louco. Então, toma cuidado. Entende? É aquela coisa, não adianta eu querer algo que eu não vou conseguir suportar. Entende? Eu não vou conseguir bater. Então, vejam o que vocês querem. É só um conselho. Cuidado com o que vocês pedem, porque o universo te manda. E aí depois vocês vão falar assim, gente, eu preciso apenas parar. Eu preciso só descansar. E vocês pediram o mês intenso. Então, cuidado com o que vocês pedem, meus amores. Porque o universo, ele te manda, tá? E aí, meus amores, qual a energia para esse mês, né? E vocês aí, tudo na base do controle, né? Tudo tem que sair do jeito que vocês querem. Nas pormenores linhas. Tudo do jeitinho que vocês querem. Simplesmente assim. E, meus amores, sinto decepcionar vocês. Mas é impossível. É impossível as coisas saírem da maneira com que vocês querem que elas saiam. Vocês querem que elas saiam. De verdade. Gente, só deixa eu falar uma coisa aqui. Eu tô dando umas travadas na mente, tá? Eu não sei o que tá acontecendo, tá? Só tô dando um parênteses muito grande, porque eu tô sentindo que eu tô falando travado. Eu já sou ansiosa, então, quer dizer, minha mente, ela fala... Minha mente, ela produz e minha boca, ela vai falando muito rápido. Isso desde pequenininha, tá? É uma coisa que eu até preciso trabalhar, porque isso é parte muito da ansiedade. Mas eu tô sentindo que, tipo, eu tô com uma certa dificuldade de falar algumas palavras. E eu não sei se isso é efeito do raio do Covid, tá? Então, desculpa se eu, tipo, voltar atrás e corrigir a palavra, mas eu não vou ficar falando errado pra vocês. Tá bom? Então, vamos voltar. Então, desculpa decepcionar vocês, mas as coisas, elas não vão sair do jeitinho que vocês querem. Quanto mais controle a gente quer, que a gente vai ter, né? A gente quer ter sobre tudo, sobre os outros, sobre as coisas que a gente tá fazendo, sobre mais decepção a gente acaba causando pra gente. E, infelizmente, é verdade. Por que é verdade, Priscila? Por que eu não tenho controle de nada nessa vida, meus amores? A gente consegue controlar pequenas situações, mas nem sempre elas saem 100% do jeito que a gente quer. Sempre tem uma pontinha que desanda. E é o que vai acontecer. Você vai ficar sempre chateado, bravo, porque a coisa não anda. Não é assim. Entende? Então, é o momento do quê? De vocês trabalharem o quê? O desapego deste controle. Tá? Vamos pegar aqui uma cartinha. Ó. É, ó. Carta da montanha. Falando o quê? Meus amores, as dificuldades, elas estão aí pra gente passar por elas. E nem sempre quando a gente tá focando apenas, tipo, no final da nossa jornada, né? Porque, geralmente, a gente só tá focando no final da jornada. A gente não tá vendo o caminho. E o controle é aquela coisa. É quando você tá focando muito em tudo e você perde os detalhes. E a carta da montanha, ela fala do quê? Nos detalhes. Se você vai escalar uma montanha, se você... É rapel que chama quando a gente escala? Eu não sei. Mas quando você vai escalar uma montanha, se você não prestar atenção aonde você vai encaixar a sua mão, você vai cair, você vai bater na pedra, você vai se ralar todo, você vai se cagar e vai se machucar. Então, calma. Tá? Presta atenção. Mas é o prestar atenção nos detalhes. E tira o controle. Abaixa o nível desse controle aí. Por quê? Porque senão vocês não vão dar em nada. Vocês não vão conseguir viver. Tem coisas, meus amores, que a gente precisa se desapegar. E se você já está com essa energia do mês, de querer ter o controle de tudo, calma. Calma que as coisas elas não vão ser desse jeito, não. Tá? Então, assim, cuidado pra vocês não se decepcionarem neste mês de julho. Porque nem tudo, infelizmente, vai sair como você quer. Você pode ter, sim, algumas coisas que vão sair como você quer. Mas não em 100%. Tá bom, meus amores? E aí, qual é o alerta pra esse mês, né? Deixa eu vir aqui, porque ele fica mais fácil. Já coloquei aí. E aí, meus amores, é a carta do sonho. Por que que um alerta sonha abre? A questão não é o alerta do sonho. É você só ficar no sonho. Entende? É você não ter a ação pra concretizar o seu sonho. Do que adianta você ficar apenas visualizando as coisas e não correr atrás do que você quer na sua vida? Ou, de repente, você mudar aquela situação daquele sonho. De você ser realista. Eu quero viajar pras Maldivas. Tô, isso, no sonho. O que que eu preciso fazer pra fazer essa viagem? Gente, eu preciso ralar pra cacete. Eu preciso trabalhar pra um caramba. Pra eu poder ter dinheiro, pra eu poder viajar pras Maldivas. Eu não posso ficar aqui. Ai. Uma viagem pras Maldivas. E aí eu olho a vida dos outros e o outro foi viajar pra Maldivas. Só que aí eu tô vivendo o sonho do outro. Ó. Erguer as mangas. Se conscientizar que você é capaz. Muitas das vezes, tirar um vitimismo que vem carregando. Ó. Olhar na frente. O que que você tem na sua frente aqui? Nos seus olhos. Entende? Então, cuidado, meus amores. Pra vocês viverem muito no fantástico mundo de ós. E esquecer da realidade. Que é esse o problema. Muitos de nós ficamos vivendo apenas um sonho. E na hora que a gente cai na realidade, o tombo é tão doído, manja, que você fala Putz, grila, o que que eu fiz? O que que acontece foi o que vocês não fizeram. Entendeu? Ó. Às vezes a gente não tem que deixar as coisas apenas fluir. Ai, deixa acontecer naturalmente. Não. Não. Tem coisa, meus amores, que a gente não pode deixar apenas fluir. A gente tem que se aprofundar. Eu quero muito um cargo top, numa empresa top. O que que você tá fazendo pra você ter esse cargo top? Ah, mas eu não tenho vantagens. Se o mundo não te dá vantagens, se você se encontra no momento que você não tem, você tem que buscar ela, gente. É onde eu falo, a gente não pode ficar preso no nosso vitimismo. Senão a gente vai ser sempre aquelas pessoas que, infelizes, que esperam que os outros façam pela gente. E a gente tem que ser forte todos os dias pra fazer por nós. Se a gente tem um governo de caca e que as pessoas, elas não ajudam a gente, a gente vai fazer o que vai passar fome? Não, a gente precisa fazer alguma coisa. Se eu quero um emprego tal, eu vou fazer curso. Hoje em dia, o que tem de curso gratuito na internet, meus amores, não tem igual. Ah, prima, esses cursos... Mas faça. Apenas faça. Não fique esperando as coisas caem no seu colo. Porque, infelizmente, não vai acontecer. Tudo bem, tem aquele 1% do mundo, da pessoa que tem sorte, que as coisas acontecem, as pessoas, as vezes, aconteceu. Mas você quer ficar esperando? Ah, eu tenho fé. Então tá bom, meu amor. Então tá bom. Mas faça algo pra vida de vocês. Tenha fé, mas tenha fé fazendo. Não tenha fé parada. Tá bom? E cuidado pra vocês não ficarem ainda, de repente, vivendo, apenas numa ilusão. Do que talvez poderia acontecer. Tá? E aí, meus amores, o que a gente vai agora é pra nossa quarta casinha. Que é o que eu posso esperar de positivo nesse mês de julho. E, meus amores, maravilhoso. Carta da consciência. Vocês compreendendo que vocês têm que sair deste ponto, onde vocês estão vivendo, pra ser novas pessoas. Alguns de vocês aqui, já teve esse despertar aqui, já teve esse despertar aqui do sonho. Sabe que vocês precisam aí se aprofundar e não deixar fluir, né? E aí, alguns de vocês, aconteceu o quê? Falou assim, meu, não dá pra ficar vivendo isso aqui, disso aqui, não. Não dá pra ficar vivendo o sonho, não. Eu preciso da realidade. Então, eu preciso aqui, criar minha consciência de que eu posso chegar aonde eu quero chegar, fazendo as coisas que eu preciso fazer. Simples assim. Então, é o momento, meus amores, que vocês vão brotar uma consciência na vida de vocês, de vocês começarem a prestar bem atenção nas coisas que vão acontecer. Nas mudanças que vocês têm que fazer. De deixar aquele arquétipo do passado, sabe? Eu vou até... Vou finalizar essa tiragem aqui com o poder animal. Com o oráculo do poder animal. Vou finalizar essa jogada aqui. Só não vou levantar agora, porque eu tô tipo William Bonner, sabe? Tipo, tô arrumadinha aqui e de pijama embaixo. Mas eu vou pausar, depois eu vou terminar aqui, eu pauso pra agora. Tá? Então, vamos lá. Deixar esse arquétipo pra trás. E se tornar uma nova pessoa. E é isso que vocês vão fazer. Porque vocês já estão conscientes disso. Vocês já têm essa consciência na vida de vocês. Então, meus amores, eu tô vendo que vocês estão vendo nessa consciência. Vai, 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 vai. E, meu, vai deslanchar. Apenas deslanchem. Apenas deslanchem. Ó. Carta dos caminhos. Novidades. Novidades. Novas, novas pessoas, novas coisas acontecendo. Novidades. É, positividade, coragem. E assim, né? Pra ter esse nível de consciência, precisa ter coragem. Pra gente compreender que a gente precisa mudar. Meus amores. Quando a gente se conscientiza de que esse padrão que nós estamos vivendo mais está atrapalhando a nossa evolução do que está evoluindo. Vocês já criaram uma consciência de milhões. Entende? Então, é onde a gente fala assim. Meu, tá dando muito certo a minha vida agora. Impressionante. As coisas, ó. Fluíram. E vão fluir cada vez mais. Só vocês manterem essa consciência de que, de repente, ficar parado, esperando as coisas acontecerem. E até mesmo querendo ter o controle de tudo. Não te favorece em nada. Então, meus amores. Esperem aí, neste mês de julho, novidades. Novos caminhos se abrindo pra vocês. Pessoas entrando e facilitando essa energia aqui da consciência. Vocês com mais coragem de se jogar. De se mostrar mais. Entende? Vocês chegando bem neste ponto. Então, meus amores. É aquela coisa. O que vocês podem esperar de positivo pra esse mês é tudo bom. É tudo de muito maravilhoso. Né? E quais as novidades que podem acontecer, meus amores? Carta da paciência. A carta do Gerardo, né? Vamos colocar assim. Meus amores. É aquela coisa. Vocês vão estar com a paciência pra esperar as coisas acontecerem. Que vai ser surpreendentemente. Tipo assim. Gente, eu não estou me reconhecendo. Da onde está saindo tanta força? Sem brincadeira. E fora que assim, né? É um renascimento. Eu não posso pegar e fugir do padrão tipo da carta, né? Quando a gente fala da carta, a gente tem que falar dela inteira, né? Novos ciclos se iniciando na sua vida. Tá? Alguns de vocês podem até aniversariar neste mês de julho. Tá? Então, vocês vão estar passando por um novo ciclo. Uma nova... Algo novo acontecendo na vida de vocês. Alguns de vocês podem estar aí com uma fertilidade, né? Algumas mulheres, tá? Podem estar neste mês de julho com a fertilidade, ó. Lá em cima. Então, vocês podem vir também a engravidar. Tá? E fora vocês compreendendo que as coisas vão acontecer sim, com certeza. Mas no tempo que elas têm que acontecer. E não no meu tempo. Por quê? Porque vocês já estão criando uma consciência, meus amores. Maravilhoso este jogo, gente. A gente vai... Olha, eu chego até a me arrepiar. Porque a gente vai... Vai conversando sobre as cartas e uma coisa vai ligando na outra. É maravilhoso, gente. Eu amo o que eu faço de verdade. E assim... Vocês vão criando essa consciência, né? De que o controle não pode seguir. Vocês têm que colocar a cara. Que vocês têm que mudar. E que muitas vezes o segredo é o quê? É o ter a paciência. É o saber que as coisas, elas vão acontecer sim. Eu consertamento que elas têm que sim. Mas que a gente também tem que ser protagonista da nossa história. Então, eu preciso ter alguma ação. Eu preciso fazer aquela ação para auxiliar a outra porta a se abrir. Se não, não vai. Se não, não vai. Entende? Meu, é maravilhoso isso. Ó. Cara, tá... Opa. Gente, perdoa. Tchum! Mais um. É que sempre vem dois. Nossa. Que... Que... Que sequência, um espirro, um bocejo, que horror. Desculpa. E ó, conserto pra vocês os livros. Né? E aqui mostrando, tipo... Meus amores, não tenham medo de escrever novas páginas, novas linhas. Não tenham medo de escrever novas linhas nas páginas do seu livro. Não tenham medo, de repente, de se abrir pra coisas novas. Tenham paciência pra que as novidades, elas aconteçam. Algum de vocês, né? Já vou aqui expulsando um pouco mais. Pode ter, de repente, alguma causa na justiça desse mês que remete à paciência. Então, calma, que ela vai ser solucionada, mas tenha paciência, tá? As coisas, elas vão fluir. Bom? Então, meus amores. E assim, né? Também falando de conhecimento, falando de paciência. É um mês também, de repente, meus amores, de vocês iniciarem alguns cursos, tá? Ou, de repente, ler um livro pra vocês encontrarem a paz dentro de vocês, tá? Então, de repente, façam atividades aí que mexem bastante com o cognitivo pra vocês trabalharem isso, tá bom? E aí, meus amores, vamos agora, né? O que? O que? Ah! É o que prenderá você neste mês. E, meus amores, o que prenderá vocês neste mês? Veio a carta da esquizofrenia. E que aqui... Que aqui me veio aquela preocupação da nossa primeira linha maravilhosa e vocês com medo. Porque, é lógico, mudanças muito abruptas, elas causam isso. Né? E a esquizofrenia é aquela coisa, tipo, de você não se soltar. Porque você tem medo de, sabe, tipo, de... Se machucar. Então, você se prende. Porque você não quer se machucar. Você não quer, de repente, tentar algo novo que possa vir a te machucar. Então, você fica se segurando e analisando cada coisinha. E assim, meus amores, vamos analisar, tipo, friamente aqui no nosso jogo. Não é ruim. Tá? Não é ruim. Vocês só não podem usar essa palavra que eu falei, se prender nisso. Não pode usar isso como uma muleta. Pra que as coisas, elas não andem na sua vida. Entendeu? Se vocês acabam, de certa maneira, colocando isso como uma muleta... Dá anúncio. Entendeu? Porque vocês vão estar tudo isso aqui de positivo, de energia. Só que na hora que vocês vão fazer... Vocês não vão conseguir executar. Porque vocês estão com o pezinho lá atrás. E já colocou os dois e falou assim, não, eu não vou, não. Eu não vou. Eu não vou porque eu tô com medo. Eu não vou porque... É... É... É muito pra mim. Nossa, virou muita carta. Não dá. É muito pra mim, isso. Não vou. De verdade. Não dá. Vamos ver qual foi o conselho aqui do Baralho Cigano. O que prenderá vocês neste mês de julho. Ih, virou aqui a carta dos caminhos, ó. Falando pra vocês, não terem medo de fazer as escolhas. Vocês têm caminhos abertos, meus amores. O medo, ele não... Gente, é aquela coisa. O medo, ele não é um sentimento negativo. Ele é um sentimento positivo. Eu vejo o medo como um sentimento positivo. Tá? Só que o problema é que é aquela coisa. A gente não pode usar ele como muleta. A gente tem que usar ele como o quê? Um alerta. Entende? Por que um alerta, Priscila? Porque é ele que vai nos bússolar. Isso existe? Bússolar? Do tempo da bússola, né? Pra onde a gente deve ir? Entendeu? Então, meus amores. Tenham consciência de que vocês estão com os caminhos abertos. Pra vocês fazerem o que vocês precisam fazer. E fazer o que vocês querem fazer. Mas... Não descarta aquela vozinha do... Fala assim... Presta atenção. Não aja precipitadamente. Respira. Tá sentindo que precisa esperar um pouquinho? Espera. Mas não espera muito. Saiba o tempo. Saiba o tempo. Não perca o timer das coisas. Entende? Vai se soltando aos pouquinhos. Já que você, de repente, não tem tanta segurança. As vezes você pode reparar que você já colocou, soltou um pé. Você já sentiu um apoio. Você fala assim... Opa, já que já tá me dando mais segurança. Eu tô sentindo um apoio. Deixa eu ver o outro. Entende? E aí depois eu só os braços e tá tudo bem. Não teve nem queda. Entende? Então, saiba aí identificar isso. Tá, meus amores? E o que você precisa trabalhar nos seus sentimentos barra na sua vida afetiva? Outra carta de consciência. E aqui, meus amores, eu falo pra vocês que alguns de vocês precisam criar a consciência de que vocês precisam encontrar o amor próprio. Gente, vocês tão vendo? Essa luzinha aqui, ó. Que tem bem no meio aqui. É a consciência dele brotando. De que... A gente é uma das melhores companhias pra nós. Que às vezes a gente fica tão em cima do outro. Falando, minha inota. Faz isso. Faz aquilo. Repara em mim. Presta atenção. Eu tô aqui, ó. Eu tô fazendo. E a pessoa tá vivendo a vida dela. A pessoa tá vivendo a vida dela, tá? E, gente, tá errada a pessoa viver a vida dela? Não tá, né? Não tem como a gente falar, ah, a pessoa não viveu a sua vida. Putz, tá errada. A pessoa, a pessoa, a pessoa, ela simplesmente fez o que ela tinha que fazer. Ela tá vivendo porque ela tem como pagar, ela tem que se alimentar, de repente ela tem que sustentar vocês, vocês podem ser casados. Então, meus amores, é o momento de vocês criarem uma consciência de que o mundo não gira em torno de vocês. Entende? Ah, mas eu tô há cinco anos sem me relacionar com ninguém. Gente, me desculpa, mas qual que é o problema? Eu quero alguém. Ok. Todo mundo quer alguém. Todo mundo quer alguém, meus amores. Só que será que você está 100% preparado pra entrar num novo relacionamento? Será que você amadureceu tudo o que você tinha que amadurecer na parte afetiva da sua vida? Será que você não vai olhar pra cara de uma pessoa que entrar na sua vida e jogar todas essas ânsias em cima dela? E o relacionamento não vai durar uma semana porque você sufocou a pessoa? Meus amores, deixa eu falar uma coisa pra vocês por questões, né, de sentimento. A gente precisa criar consciência, tá? De que todo mundo quer um relacionamento. Tem casamentos que estão se desfazendo. Tem casamentos que estão se iniciando. Tem relacionamentos que estão começando. E a gente tem que ter consciência, meus amores, que muitas das vezes as relações, elas não são 100% como a gente quer. E, meus amores, desculpe falar, não veio à toa o controle abaixo da carta da consciência vinculado à carta, à casa de relacionamento. Meus amores, a gente não consegue controlar o outro. A gente pode estar com a outra pessoa e saber o que essa pessoa gosta de fazer. Saber os gostos, tudo. Agora, entrar na vida dessa pessoa e ter as rédeas de como ela vai viver, de como ela vai sentir o sentimento, como ela vai demonstrar o sentimento dela por você. Para. Para, meus amores. Desculpa. Me desculpa. Egoísmo. O nome disso é egoísmo. Você, ah, mas eu amo ele da man... Tinha que ser brincadeira. Você ama como você ama. Ele vai amar da forma que ele sabe amar. Cada um dá o que tem. Se, de repente, ele só consegue demonstrar com pedrinhas o sentimento dele e você quer um... Um holofote no céu com o seu nome e ele não consegue, ele só consegue com pedrinhas. Você tem que criar consciência que, de repente, ou você está numa relação que você não quer estar e você só está porque você tem medo de ficar sozinha, ou se conscientizar que é isso que você tem. Você consegue conviver isso sem machucar, sem você se machucar, sem você esquecer o quanto importante você é? Porque tem aquela coisa, meus amores, a gente merece o mundo. Eu também acho isso. Eu falo, gente, o cara que está na minha vida, primeiramente ele tem que gostar do meu filho, que é meu cachorro. Simples assim. Se o cara fizer a cara feia, ai, o cachorro lambeu a sua cara, meu amigo, você já está na porta da rua, tchau, você nem entra. Você nem conhece o Martinho. Porque eu sei o que eu mereço. Eu quero um cara que seja tudo para o meu cachorro, eu quero um cara que seja tudo para mim. Eu quero um cara que não tenha medo, nem um tempinho de falar, Priscila, eu te amo. Quem fala eu te amo é... é sensível demais. Dane-se, eu quero um cara sensível demais. Entendeu? Ah, mas então você vai morrer solteira. Então eu vou morrer solteira. Até a hora que alguém vai aparecer no meu caminho, vai falar, Priscila, eu te amo demais. Eu não tenho medo de falar, para os sete mundos ouvir que eu te amo. Puta que pariu. Consegui. Mas eu tenho a consciência do que eu mereço. E vocês, meus amores, têm que criar a consciência do que vocês merecem. Não é aceitar migalhas. Não é aceitar um relacionamento travado. Não é aceitar, de repente, qualquer coisa que apareceu no meio do seu caminho, no meio de uma balada. Do cara que só quer uma noite e nada mais. Entende? Vocês precisam criar essa consciência do lado afetivo. Fora isso, meus amores. Vocês vão continuar escravos. Ó. Carta da cobra. Se envenenando contra vocês mesmos. Se auto-sabotando. Meus amores, nem todo mundo, hoje em dia, tá pronto pra um relacionamento. E a gente tem que ter paciência também. Mas se a gente não quer esperar a gente, aqui a pessoa pronta, a gente não quer lapidar ninguém. Quer ter aquela coisa, né? Pelo amor de Deus. Eu falo, eu falo isso, né, gente? Putz, há 34 anos tendo que ficar a educar marmanjo e ensinar o cara como é que tem que tratar uma mulher. Ah, meu amigo, ó. beijinho. Tchauzinho. Não. Sinto muito. Não. É um não sonoro, meus amores. Mas não. Então, meus amores, vamos criar consciência do que vocês merecem na vida afetiva de vocês. não aceitem o relacionamento cansado, não aceitem um relacionamento de migalhas e não aceitem pessoas que entram na sua vida e não te dão nem metade do que vocês precisam. E, meus amores, vou falar aqui pra vocês e não forcem as pessoas a demonstrarem o que elas não sentem por você. Por favor. Ah, o Pri, às vezes ele não sabe o que está sentindo. Todo mundo sabe o que está sentindo, meu amor. Todo mundo sabe o que está sentindo. Se a pessoa não falou por livre e espontânea vontade ou demonstrou por livre e espontânea vontade, é porque não existe. então não coloca o caraminholinha na cabeça. Não se sabote. Nem tudo que reluz é ouro. Nem todos os sorrisos pra vocês, que são dados pra vocês, meus amores, são de amor. Às vezes é de uma noite nada mais. Às vezes é só pra dar aquela sacudida na roseira. Tá bom? Me desculpa. Fiquei acho que 20 minutos falando disso, mas eu sei que pra vocês, que eu sei que a maioria do meu público é mulher, e eu sei o quanto, até fazendo mais ou menos um parâmetro de live, né, o quanto a vida emocional de vocês é muito importante. E às vezes a gente precisa pegar e colocar vocês aqui na frente e falar isso e olhar pra vocês e falar assim, calma. Gente, ó, eu tô 4 anos, Roteiro. 4. Eu saí de um relacionamento de 8 anos. Eu me divorcei, tem 4. Do casamento de 6 meses. Eu estou no meu processo de cura. Nossa, mas você é mais... não, não. Mas, eu também sou uma pessoa apegada. Eu também, quando eu vejo o que brilha, me encanta. E eu me machuco, porque eu sou igual você que tá aí do outro lado assistindo. Eu choro, eu me apaixono, eu me entrego. só que a gente todos os dias trabalha o quê? A consciência. Isso é direto. Tá bom, meus amores? Então, fiquem bem na parte afetiva de vocês e trabalhem isso. Trabalhem isso de verdade. Tá? De verdade, de verdade, de verdade mesmo. E até me emociono, porque a gente não merece sofrer por metade das pessoas que passam por na nossa vida. Então, se acalma. Tá bom? Vamos voltar. E o que vocês precisam tomar cuidado neste mês de julho, meus amores? Carta da maturidade. Meus amores, cuidado pra vocês não serem muito ranzinzas este mês de julho. Pri, aonde a maturidade pode me atrapalhar? Em lugar nenhum. Só que, às vezes, o excesso dela é chato pra caramba. Gente, é aquela coisa. Tem dois pontos que eu vou falar sobre esses dois pontos. Tá? Primeiramente, não sejam ranzinzas. Tá? Como eu já falei. Saibam olhar a situação que está acontecendo e entender, né? Falar, opa, legal, show de bola. Mas não é aquela coisa, isso não vai dar certo não, viu? Você sabe o que está falando. Porque, lógico, de repente, você fica base de trabalho, vai. Você é TI. A pessoa está passando um código completamente errado, não sei o que, se você souber da merda. Aí você passa o dia inteiro. Falei que ia dar merda, 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 lá, 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 gente, você falou, não falou? Não viu que deu merda? A mãozinha. Sensacional, vida que segue, meu querido. Beijo. Vai tirar sarro. Deixa a coisa mais leve, tá? Usa maturidade, ok, você tem maturidade, mas usa ela aquela coisa levada, sabe? Tipo, não tão caxias, tá? Porque a gente acaba ficando, né? É aquela coisa, meus amores, a gente está vivendo tempos tão chatos, covid agora vindo com tudo, novamente, a gente não pode brincar, a gente não pode rir, tudo é errado, sabe? Tudo é pesado, tá pesado? As pessoas, elas estão tão assustadas que elas têm medo até às vezes de dar risada, e esse riso ser errado, entende? Então, deixa o seu dia mais leve, não reclame tanto, tá? E outra coisa, meus amores, novamente, não ache que as coisas vão acontecer no tempo que vocês querem. Carta da maturidade fala o quê? De espera, das coisas amadurecerem, das coisas estarem prontas pra você poder pegar e usufruir. Então, tenham paciência que este momento ele vai aparecer na vida de vocês. Mas, calma, a maturidade ela presta pra isso, pra gente compreender, né, que as coisas elas vão acontecer. E, ó, pra você já saiu a carta da paciência, então, meus amores, não vai ter nada demais. agora, que me veio aqui. O que vocês não podem fazer, meus amores, é cair naquela procrastinação louca. Ah, tem que esperar mesmo, né? Tem que esperar amadurecer, então, vou esperar. E vai, tipo, e cai produtividade toda. não. Não é porque a gente tem que esperar amadurecer que a gente não vai fazer nada. Não, a gente precisa continuar trabalhando em cima, a gente precisa continuar nutrindo, a gente precisa continuar fazendo, continuar demonstrando o que a gente quer. Né? Então, cuidado pra essa maturidade não se tornar o quê? Uma preguiça, algo cômodo, uma procrastinação, tá? E, ó, foi o que eu falei, presta atenção, avalie as situações. Tem situação que você realmente não pode fazer nada, não tá na tua mão, mas tem outras situações que você pode se empenhar e mexer e fazer com que as coisas elas andem, com que as coisas elas aconteçam. Então, preste atenção, tá? A carta da Raposa fala assim, alerta, o que você precisa visualizar nessa situação? Preciso ver que tem coisas, sim, que eu consigo fazer e tem outras coisas que eu não consigo fazer e aí a vida que segue e tá de boa, tá? E, meus amores, o que vocês projetam neste mês, né? E tá na carta da compreensão. Vocês querem ser compreendidos, vocês querem ser entendidos. Vocês não querem mais ser apontados. Por que você não sai dessa sua vida? Por que você não faz isso? Putz, desgrila, meu. Olha o que tá acontecendo na minha vida, presta atenção, eu tô falando com você. Não dá, me compreende, me respeita. Vocês querem ser respeitados, vocês querem ser compreendidos neste mês de julho. Então, eu vejo, meus amores, que é aquela coisa, né? Vocês têm a vontade muitas vezes de fazer, só que com tantos julgamentos, com tantos apontamentos, dá até aquela broxada, né? broxei, broxei, vai ficar aí no projeto mesmo, porque quando as pessoas vão falar que vão ajudar, elas vão criticar, vão apontar, ninguém merece ficar sendo apontado direto. E é verdade. só que, meus amores, novamente, aqui vocês têm uma tendência, é porque eu falo que vocês têm que ter uma tendência, e não fiquem bravos comigo não, você vai falar assim, putz, ela tá falando a verdade, tá? Ó, presta atenção, vocês pediram pro mês uma intensidade. Carta de isolamento. Como cuidado pra vocês do quê? Não se isolarem, porque vai tá louco. Então, é aquela coisa, quando vocês sentem que o negócio tá ficando pegado, o que vocês fazem? Vocês se recolhem? Não, não tem que se recolher, tem que lutar. Tem que fazer, tem que acontecer. Não dá pra ficar parado apenas esperando, falar assim, não, vou ficar aqui esperando. Porque procrastina. Procrastina. Tudo bem vocês quererem ser compreendidos, vocês quererem ter aquela força pra vocês pegarem e fazer acontecer, ok, só que, novamente, não percam o timer das iniciativas do que vocês têm que fazer na vida de vocês. Tá? tem hora que a gente precisa falar assim, agora é a hora de eu levantar a minha âncora e eu voltar a colocar meu barquinho pra navegar. Já fiquei muito tempo parada. não perde esse tempo. Tá? E, meus amores, o que vocês devem, como vocês devem reagir, né, quais as ações, né, pra este mês de julho. E eu vou até abrir mais uma cartinha, né, aqui tem a carta da concessão. A carta da concessão e ela já tá querendo cair aqui da minha moeda e eu vou aceitar. Aí, meus amores, as açõezinhas, né, a carta da concessão e o renascimento. Meus amores, cuidado com tudo que vocês falam, sim, tá? Às vezes a gente tem que pegar e falar, às vezes a gente, aquela pessoa que é indisponível pras pessoas, né, e às vezes a gente tem que precisar trabalhar essa disponibilidade, tá? mas é aquela coisa, meus amores, é uma coisa que precisa ser vista, renascida por vocês. Vocês precisam aí, de repente, trabalhar muito o quê? O interpretar algumas ações que vocês só falam sim. Pri, eu sou aquela pessoa que, assim, se as coisas elas estão dando tudo certo, isso aqui eu não vejo mal nenhuma de pegar e ajudar, mas eu sempre vejo que, tipo, só eu falo. Se, meus amores, nessa situação aqui, como uma jogada no coletivo, né, vocês adaptem aí pra sua realidade, se vocês, às vezes, só vocês falam sim, só vocês vão atrás, só vocês buscam não sei o quê, provavelmente vocês renascerem, parar de ser tonto, né? É aquela coisa, chegou aquela pessoa que só falava sim, esquece, esquece, eu vou mudar, vou passar agora a preocupar mais comigo, eu vou me olhar mais, eu vou batalhar mais pela minha vida, agora a minha concessão é comigo, é eu de me olhar, é eu de falar umas coisas pra mim, é eu de me colocar no primeiro lugar, depois vem o outro, depois vem o outro, mas primeiro vai vir eu, primeiro vem eu, porque eu preciso viver, ó, renascimento, outra carta de renascimento, precisão, eu vou ver algumas questões aí na vida de vocês, hein, meus amores? renascimento, o cigano, o caixão, o renascimento, porque é um renascimento também, como vocês devem agir, eu vou puxar mais um, eu vou puxar mais um, eu vou puxar mais uma cruz, olha, eu vou puxar uma cruz, aí a cruz, e aí meus amores, como é que vocês devem agir, né, tirando aqui, né, de vocês, aprender a falar ou não, e renascer, né, de repente essa situação, centro da carta, a carta do caixão, né, de vocês fazerem alguns encerramentos nesse mês de julho aí, pra vocês encerrar algo que vocês não estão mais, é, andando da maneira como vocês queriam, e aí sim, fazer a parte do renascimento, gente, aquela coisa, né, vocês precisam trabalhar muito o que? A racionalidade, muitos de vocês ficam só muito presos no lado sentimental, precisa colocar o pezinho no chão, precisa trabalhar mais essa racionalidade aí, precisa de repente ver que não dá pra gente pegar e ficar batendo sempre na mesma porta, tipo, ai, Deus do céu, coitado, não, às vezes a gente tem que criar o pé na porta mesmo e falar, meu, ô, acorda, e seja pra vocês, ô, acorda, pessoa, você vai ficar sofrendo? tem tanta coisa pra fazer? Tem tantas pessoas aí precisando de ajuda, tem tantas pessoas aí que de repente você pode fazer parcerias, pode iniciar coisas na vida de vocês, pelo amor de Deus, vai ficar vivendo o passado? Quem vive de passado é museu, sai desse passado, sai dessa coisa, tenha racionalidade, não tenha medo de abrir portas na vida de vocês, meus amores, não tenha medo de abrir as portas da vida de vocês, isso é muito importante, é muito importante mesmo, tá? Vou pausar pra pegar o livrinho lá e já volto, vamos lá, né, vamos lá terminar aqui, com a força animal, vamos ver qual que é a força animal desse mês de jurei pra vocês, hein, meus amores, vamos lá, vamos lá, paquete pulzinhos legais, né, pra gente pegar aqui embaixo, e caiu dois, vou aceitar os dois, olha que lindo, veio o asno, veio o asno, e o cisne, então, ó, vou começar a ler aqui primeiro do asno, atua com a energia da gratidão pelos desafios, momento de grande aprendizado, e de usar a habilidade de aprender com as adversidades e superá-las, ter resiliência, entender o que é responsável, e não culpando, culpado, pelo próprio envolvimento da situação, aí ele tem a minha parte dos desafios assim, eu sou grato pelo aprendizado que essa experiência vivida me transfere, eu aceito e transmuto meus pensamentos e ações que consciente e inconscientemente, de agora ou diante, não estão de acordo com o meu, com o bem do todo, gente, acho que super carinho aqui, parte de vocês veriam as dificuldades, nossa, vamos lá, atua com a energia de ser um uno, como os planos da consciência, alerta para transformar-se, desenvolver capacidades intuitivas com graça e leveza, ser fiel à vida, à paz e à tranquilidade, confiar na proteção do espírito grande, e desapegar-se dos tumultos cotidianos, por meio da inteligência que sou, assumo a perfeita beleza de cada célula, de que sou composto, sou uno e belo, de todos os aspectos, no pensamento, na palavra, no sentimento, e na forma da minha consciência, é aquela coisa, né gente, vocês começam aprendendo, e terminam com a consciência, olha que coisa muito legal, bacana, meus amores, se vocês gostaram dessa tiragem, que ficou gigantesca, eu tenho medo dos outros dois, que vão acontecer aí, um vídeo de três horas, deixa seu like, meus amores, não esquece de deixar o seu like, porque foi uma baita, de uma tiragem para vocês, então, bora agora, para a pedra pirita, meus amores, então vamos lá, deixa eu organizar aqui a mesa, e vamos lá meus amores, para vocês escolheram, a segunda pedrinha, opa, vou colocar aqui, essas eu não vou voltar não, escolheram a pedrinha pirita, bora lá, opa, bora lá, ver como vai ser, o mês de julho, como será, o seu mês de julho, vamos lá meus amores, vamos ver como é que vai ser, esse mês de julho de vocês, esse vídeo vai sair gigantesco, o que eu quero do mês de julho, o que vocês querem desse mês de julho, silêncio, qual a energia para esse mês de julho, solitude, gente, qual o alerta para esse mês de julho, mudança, o que eu posso esperar, de positivo deste mês de julho, confiança, ai que maravilhoso, quais as novidades, que podem acontecer, neste mês de julho, e não maternidade, o que me prenderá neste mês de julho, possibilidades, o que eu preciso trabalhar nos meus sentimentos, e na minha vida afetiva no mês de julho, comparação, o que eu preciso tomar cuidado, neste mês de julho, isolamento glacial, já começamos ali, silêncio, solitude, o que eu projeto neste mês de julho, existência, como eu devo agir neste mês de julho, quais as ações, receptividade, e já vou puxar aqui a outra, condicionamento, vamos lá meus amores, bora trabalhar, bora trabalhar, bora trabalhar, e aqui meus amores, o que eu falo para vocês, seguinte, o que vocês querem deste mês de julho, vocês querem a carta do silêncio, vocês querem silenciar a mente de vocês, vocês querem de repente, dar uma tranquilizada, né, alguns de vocês aí podem estar passando por aquela coisa, né, tipo da mente muito conturbada, das coisas vindo muito corrida, sabe, onde as vezes vocês nem conseguem se ouvir mais, vocês não conseguem nem compreender o que vocês querem, então aquela coisa, gente, pelo amor de Deus, eu quero paz, tipo, aqui eu já vejo de repente, pessoas com mais austão mental, sabe, um cansaço, um cansaço mental, a pessoa fala assim, gente, eu não aguento mais, as pessoas falam comigo, eu quero tranquilidade, para mim não está fechando a conta isso, tipo, as pessoas ficarem me enchendo, as pessoas ficarem falando, as pessoas querem tomar conta da minha vida, e eu querendo me ouvir, eu preciso me ouvir, eu preciso prestar atenção do que eu quero, e eu vejo vocês muito com essa energia, de vocês querendo silenciar a sua mente, de apenas silenciar os seus caminhos, e principalmente, meus amores, nas parcerias, carta da aliança, mostrando também aquelas parcerias, cartão, aquela coisa, tipo, alguns de vocês, de repente, estão aí querendo, ter alguma, algum controle, na base de sentimento, sabe, de vocês querendo compreender, as relações que vocês vivem, ou de repente, alguns de vocês estão até, meio que vibrando, sabe, tipo, na desilusão, de algumas coisas acontecendo, na parte afetiva, você fala assim, gente, eu preciso parar um pouco, e ver o que eu quero da minha vida afetiva, porque alguns podem estar vivendo uma vida, tipo, muito louca, sabe, tipo, de pegação maluca, ou, vocês podem estar, tipo, naquela coisa, tipo, eu não preciso parar, de pensar, em raciocinar, e ver as coisas, como é que elas estão vindo, porque o negócio não está certo, está tudo muito errado, então, eu vejo aqui que vocês precisam se acalmar, se tranquilizar, ouvir os seus sentimentos, ouvir o seu coração, já não falo nem mais ouvir a mente, porque a mente está tão conturbada, então, eu preciso dar aquela acalmada aqui, e meus amores, se vem uma carta de aliança, ela fala, de repente, para você buscar parcerias, buscar amigos, de repente, buscar até uma ajuda, tá, pode ser, de repente, um terapeuta, um psicanalista, para poder te ajudar, tá, e aí, o que, qual é a energia, né, do mês de vocês, veio a carta aqui da solitude, né, uma energia, de vocês querendo ficar mais quietos, mais reclusos, mais com a companhia de vocês, né, de repente, querendo interiorizar algumas coisas, vocês, eu vejo que vocês estão buscando, em vocês, né, algumas respostas, e às vezes, a gente precisa, para a gente encontrar algumas respostas, a gente precisa, certa maneira, se fechar no nosso mundo, né, e ficar quietinho, falar assim, não, agora eu não quero, agora eu não posso, agora eu estou vibrando muito aqui na minha energia, eu estou vibrando em mim, eu estou vibrando na minha paz, no que eu preciso, e eu vejo muito vocês vinculados nessa energia, né, de vocês aí, trabalhando muito essa coisa, de vocês buscar dentro de vocês, essas questões, e ver a carta da criança, né, alguns de vocês aprendendo isso, né, aprendendo essa base da solitude, aprendendo aí a ver, essa questão, tipo, de estar sozinho, de ficar mais calmo, de repente, de trazer essa leveza, né, para dentro de vocês, que é aquela coisa, né, meus amores, quando a gente se basta, né, quando a gente sabe que a nossa, a nossa companhia, é uma das, das coisas mais, das coisas mais positivas, que o ser humano tem, né, não, porque a gente não tem, o ser humano foi feito para cá, para cá, e como ele junto, sim, só que a gente precisa compreender, meus amores, que a gente nasce sozinho, não tem ninguém que vem junto com a gente, na barriga da mamãe, às vezes tem, né, se você é gêmeo, mas neste momento, o que acontece, vocês ficaram dentro ali, da barriguinha da mamãe, juntos, o médico foi, fez o que? Você parou, e aí, vocês, são uma pessoa, nem meus amores, quando tem aqueles, que estão juntinhos, que eu esqueci o nome, eles, não, porque são dois indivíduos, completamente diferentes, então, eles são sozinhos, eles só estão, é, dividindo o mesmo corpo, mas a base, é eles estarem sozinhos, mente sozinha, cabeça, que rege, ela é sozinha, então, quando a gente tem a nossa cabeça, que está regendo a nossa situação, a gente está sozinho, então, a gente tem que pregar, e prestar muita atenção, no que a gente precisa fazer pela gente, e às vezes, assim, a gente precisa o que? Trabalhar, essa pureza, trabalhar, essa, essa, essa identificação, ou deixar, de repente, mais leve, o fato de, de repente, você não ter com quem, com quem sair no final de semana, ou de repente, vocês não poderem sair no final de semana, ou porque estão sem dinheiro, estão doentes, alguma coisa do tipo, e deixar esse momento mais leve, não sabe pesar, por, não sei o que, não sei o que lá, não, faz o seu dia, sabe, estoura uma pipoca, vai assistir um filme, vai organizar seu quarto, vai fazer uma limpa no armário, sabe, aproveita esse momento, faça de momentos com você, momentos úteis, como se de repente, você fosse fazer com uma outra pessoa, entendeu? e aí, meus amores, qual é o alerta para este mês, né, mudanças, é um alerta positivo, hein, muitas mudanças nesse mês de julho, sete dias, corridos aí, no mês de julho, muitas mudanças, já pode ter acontecido, e vem mais mudanças aí para vocês, se de repente, não aconteceu ainda, meus amores, conta 15 dias aí, que certamente, você vai ver essas mudanças acontecendo, mas presta atenção, não é à toa, que as duas energias principais, o início da sua jogada, vem o silêncio e a solitude, porque às vezes, você pode estar tão mexida, que você não vai nem identificar, essas mudanças, então, presta atenção, são mudanças muito positivas, meus amores, são finalizações de ciclos, são novos momentos, na vida de vocês acontecendo, entende? Então, a gente tem que sim, pegar e acabar se abrindo, para quê? Para o novo, tá? E muito novo, aconteceu aí na vida de vocês, muitas coisas novas, muitas coisinhas novas, ou, esse caiu só um, eu quero só um, é, arco-íris, meus amores, esse deck aqui, ele tem os nomes diferentes, tá? Mas eu vou ler ele como baralho cigano, tá? que a carta do arco-íris, ele falou o quê? Das possibilidades, das transformações também, tá? Então, a carta da cobra, me fala o quê? Mais de transformação, de mudança, tá? De vocês prestarem bastante atenção nas mudanças que vão acontecendo, e meus amores, eu vou falar para vocês aqui, que aqui a base da mudança de vocês, não é qualquer mudança não, viu? não é qualquer mudança não, de verdade, de verdade, aqui, a mudança é do barato ser louco, de verdade, barato ser louco, sabe por que eu falo isso? Eu vou explicar para vocês, quando a cobra, ela está mudando de pele, ela faz uma transformação, uma transmutação, ela está trocando, né? Então, tudo aquilo que ela viveu com aquela pele, né? Com todas as feridinhas que ficam na pele, não sei o quê, elas vão ficar para fora, então vai renascer um novo bicho, né? Uma nova... E, gente, não pensa que esse momento não dói para a cobra. Lógico que dói. Está descolando, né? Dói. Não é porque é um bicho frio que ela não sente dor. Então, ela sente aquela dor. Dói. 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 Entende? Então, meus amores, aqui eu trabalho, a gente trabalha muito no quê? Na base das transformações, mudanças, coisas profundas. Não é nada raso, não, viu? Coisa profunda mesmo, que vai acontecer na vida de vocês. Então, estejam preparados, meus amores. Porque o negócio vai... Vai acontecer. Então, é aquela coisa. Se vocês estão aí no sétimo dia do mês de julho, tá? Está tudo muito parado, não sei o quê. Daqui a pouco vocês vão começar a sentir essas mudanças aí, vibrando muito no corpo de vocês. Tá bom? E aí, meus amores, o que vocês podem esperar de positivo nesse mês? Uma confiança. Sabe aquela coragem? De vocês simplesmente fazerem. Quando... Ei, chegou a hora de fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer uma tatuagem, eu vou fazer uma viagem sozinha, eu vou planejar alguma coisa, eu vou comprar um carro. Sabe? Adapte a prioridade de vocês. Mas eu vejo aqui vocês... se jogando, vocês mais soltos. De repente, com vocês aí, silenciando a mente de vocês, encontrando a solitude, né? E aceitando essas mudanças, vocês vão acreditar mais em vocês. Vocês vão trabalhar mais essa confiança. Entende? Então, essa confiança, ela vai se tornar algo muito positivo na vida de vocês. E que vocês vão seguir. Sabe? É aquela coisa de que vocês vão seguir, vocês vão fazer, vocês vão acontecer, e o negócio vai ser bom pra vocês. Não vai ser ruim, não. Não é ruim a gente ser confiante. Não é ruim a gente saber o que a gente tem que fazer. Entende? A gente tem que ser... A gente tem que confiar no nosso tá. Ah, isso não é soberba. Não, não é soberba. Você saber que você comanda muito bem uma coisa... Opa! Tá vindo duas direto. Aqui veio três. Tá bom. Eu vou aceitar as três. Eu vou aceitar as três, porque caiu, tipo, de virado. Tá? E aí veio os caminhos, o cigano e o sol. Tá vendo? É aquela coisa. Presta atenção. nos caminhos que estão sabendo pra vocês. Sejam racionais. Tenham boa sorte pra vocês. Não tenham medo, meus amores, de buscar novas coisas, de se aprofundar, sabe? De se jogar, de vivenciar coisas novas. Não tenham medo mesmo. Tá vindo pra vocês isso. E se veio batendo na porta pro mês de julho, aproveita. Se joga mesmo. Vai atrás dessas famílias. Confia. Confia no taco de vocês. Gente, quando a gente confia na gente, as pessoas, elas olham até diferente pra gente, você sabia? Isso é brincadeira. Você fala assim, nossa senhora aqui, tem uma confiança, né? Eu falo assim, é. Não é qualquer um que bate, não. Entende? Então, é aquela base, tipo, de compreender, de entender. Então, sejam confiantes. Não tenham medo de fazer as escolhas. Se vocês têm coragem, se vocês têm racionalidade, a carta aqui central, a carta do cigano, que fala de coragem, que fala de determinação, que fala de empenho, fala de impulso, fala de racionalidade. Quando a gente tem confiança na gente, meus amores, a gente se torna pessoas sim racionais. Entendeu? E aí, meus amores, quais as novidades que podem acontecer? E aí veio a carta da não-materialidade. Que é aquela coisa, né, meus amores? O pessoal fica muito bravo quando vê a carta da não-materialidade, mas, gente, eu não fico brava. Porque aquela coisa, gente, vai acontecer. E as coisas, elas vão voltar. É assim, são coisas muito boas. São coisas que estão surgindo, que vão surgir, tipo, do dia a dia. Vocês não precisam se preocupar. Será que vai acontecer? Por quê? Se tiver que aparecer no seu caminho, ela vai. Então, ela está se materializando. Ela vai se fazer. Vocês vão fazer as oportunidades acontecerem. Essa oportunidade, ela vai se desenhar na sua vida. Então, dentro da não-materialidade, tem tudo. Esses dias, eu vi o vídeo da... Meu nome é da Ana Lucia? Eu adoro os vídeos. A Niki Flamengo. Né? E ela falou assim, que a não-materialidade, ela é lembrada de como o Big Bang. Né? A teoria do Big Bang. Tipo, que não tinha nada. E aí, estourou o Big Bang. E virou o mundo. E ela falou que a não-materialidade é muito vinculada com a carta do Big Bang. E, gente, se a gente for pensar, é verdade. Porque a gente surgiu do nada. E do nada. Entende? Então, calma. Tranquiliza a mente. Tranquiliza as coisas que, de repente, vocês queriam que desse certo. e que, de repente, tipo, não vai dar. Porque não vai dar por agora. Porque não tinha que ir. Então, não fiquem querendo, de repente, correr atrás, fazer planejamentos que vocês não vão conseguir, como é que fala? que vocês não vão conseguir cumprir. Vamos ver aqui. E aí, vem a carta das soluções. Meu amor, o que acontece? Às vezes, é uma solução a gente não saber o que pode acontecer na nossa vida. Por quê? Porque a gente não cria expectativa, a gente não cria ansiedade, e a coisa, quando aparece, elas nos surpreendem. E aí, acaba sendo a solução. Mas aí, meus amores, é aquela coisa, né? Também não se faça aí de rogado e não vá atrás buscando aí as coisas para vocês concretizarem as metas. Porque tem que fazer, tem que ativar. Então, busque as novidades também. Tá bom? E aí, meus amores, o que prenderá vocês neste mês de junho, né? vem a caixa das possibilidades. Meus amores, não deixem apenas, tipo, de vocês ficarem olhando. Sabe? Tipo, quando a gente fala assim, em possibilidades, é muitas coisas que podem vir acontecendo na nossa vida. Só que aí, o cara fala assim, meu, eu tenho tantas possibilidades, mas você faz alguma escolha? As escolhas. Entende? Às vezes, a gente precisa, assim, trabalhar nessa base, tipo, de compreender algumas questões da nossa vida. Às vezes, a gente precisa compreender algumas questões da base de racionalidade da gente, do que a gente quer fazer. Então, meus amores, não tenham medo, de repente, de vocês fazerem aí algumas escolhas que vocês precisam, são as coisas que vocês precisam mexer, façam as movimentações, só não fiquem analisando. Tomem aí um ponto na vida. Fala assim, puta, eu preciso fazer tal coisa, então eu vou fazer, tá? E aí, meus amores, o que vocês precisam trabalhar nos sentimentos para a vida amorosa e afetiva de vocês e me veem a carta da comparação? Meus amores, para de comparar relacionamentos, para de comparar pessoas. Por que que o meu relacionamento não dá certo? Por que que o meu relacionamento não tem tal coisa? Por que não sei o que? Por que não sei o que lá? Gente, se a gente, opa, eu não peguei aqui a carta da possibilidade, né? Pera aí. O conselho da possibilidade. Vou colocar. Você vai ver aqui dando um pouquinho. Aqui, ó. Vem novidade para vocês, né? Carta da possibilidade, né? E eu vejo o mensageiro, né? Aqui trazendo novidades nos seus caminhos, meus amores. Então, é aquela coisa, não tenha medo de iniciar coisas novas. Foi o que eu falei. Fala aí. Faça as escolhas. Não fique apenas vibrando, tipo, ah, pode acontecer isso, pode acontecer isso. Não é o pode acontecer. Vai lá e resolve. Coloca a vida de vocês na mão de vocês e façam as escolhas. Tá? Isso é muito importante. Agora, falando da parte de apetite. Voltando pra... Então, meus amores, para de comparar relacionamentos, para de comparar as relações. Seja um tipo a relação de pai e mãe, você com seus pais, ou vocês com seus amigos, ou vocês com seus irmãos, ou você com seu marido, ou você com seu namorado, com seu ficante. Por que que seu ficante ainda não te pediu em namoro e o ficante da sua amiga já pediu? Meus amores, para de comparar. Se a gente comparar, a gente se limita. Cada situação é uma situação. Cada pessoa está vivendo um momento da vida. Tá? Então, não fica comparando. Não faz essas comparações. Ai, mas o casamento do outro é idêntico ao meu, mas não é idêntico. Tem com certeza uma vírgula que é diferente. Entende? Então, não queira comparar coisas que, de repente, são incomparáveis. Não queira se fechar comparando situações sempre. Sabe? Às vezes, a gente se pega assim, sabe? Vendo muitas comparações tipo de coisas que a gente fala que a gente quer na relação, porque a gente acaba se baseando na vida do outro. Não se baseia na vida do outro. Se baseia na sua vida. Se baseia com o que vocês conseguem fazer. Com o que você consegue fazer com o seu esposo, com o seu marido, com o seu namorado, com a sua família. Tá? Não queira viver nos parâmetros das vidas dos outros, meus amores. isso é muito errado e causa-se uma frustração do caçamba. Ó. Espiritualidade, né? Capo da Torre. Vocês se fecham em uma comparação tipo de querer que, de repente, as coisas sejam iguais a do outro. E, gente, não. Oxi. Vive a sua vida. Vive o seu relacionamento. Não fica vivendo o relacionamento do outro. Não fica comparando. Não fica, ai, porque eu queria muito que meu marido fosse romântico que nem o dela. Será que, de repente, o relacionamento do outro é tão bom assim? Você não sabe o que é a briga que passa na casa dele. Às vezes, você tá vivendo um céu e a mulher tá vivendo um inferno e você não sabe. E aí, você tá aí, tipo, deixando de ser intensa, deixando de ser recíproca aos sentimentos do seu marido, da sua esposa, de que seja quem lá com quem vocês se relacionam ou se vocês de repente estão aí realmente com a família de vocês com pai, mãe, irmão, enfim. E vocês não sabem. E aí, vocês não se doam o necessário que vocês precisam se doar. Por quê? Porque vocês estão vivendo uma ilusão de que talvez a coisa podia ser diferente. E não. Então, apenas parem. é aquela coisa, meus amores, o que os nossos olhos estão vendo pode até ser igual. Mas na hora que a gente se aproxima e vê, você fala, opa, não é não. Não é igual não. Tô falando merda. Então, é melhor me afastar. Entendeu? Então, meus amores, não se comparem, não se limite. Simples assim. E aí, meus amores, o que vocês precisam tomar cuidado neste mês de julho? E aí me veio a carta do isolamento glacial. Cuidado com os isolamentos. Cuidado com vocês se fecharem no mundo de vocês e ficarem vivendo essa dor. É aquela coisa, meus amores, não tenham medo de sofrer, não tenham medo de chorar, não tenham medo de não estar, de não estarem prontos, de repente, fazer alguns programas que as pessoas querem que vocês façam. Vocês não são obrigados a colocar uma máscara na sua cara de alegria e triste pro lugar e ficar lá, tipo, não. Viva o seu momento. O seu momento precisa ser vivido. Se você tá sofrendo, sofra. Ele é importante pra você. Ele tem um significado pra você. Ele vai trabalhar algo em você. Acredite que ele vai. Não é bobeira, ele vai. Só cuidado pra você não se fechar nisso. Pra você não se fechar os 31 dias do ano, do mês, nesse isolamento e ficar nesse sofrimento, nessa amargura e de repente não buscar ajuda de pessoas, de não buscar uma palavra, de não buscar o conforto. Tá? Então, cuidado. Cuidado. segurança. Vamos ver qual que é o conceito. Então, segurança. Não tenha medo. Carta da âncora. Bolsa de instabilidade, equilíbrio. Se precisou ficar quieto no seu canto, fique. se precisou sofrer, sofra. Não tenha medo. Esteja no lugar e esteja com pessoas que vai te deixar seguro, que vai te passar essa segurança. estabilizar. Tá? Mas não esqueça de vocês se estabilizarem. Se pra vocês é importante vocês ficarem nesse isolamentozinho, que é ele que vai te trazer esse conforto, essa força, essa estabilidade, faz fácil. Sem medo. Bom? O que vocês projetam neste mês, né? A carta da existência. Alguns de vocês estão se sentindo, meus amores, excluídos. Sabe quando a gente só tá vendo a vida passar? Falam assim, nossa, só tô vendo a vida passar, não tô fazendo nada. Tá tão difícil viver, tá tão difícil identificar as coisas. E aqui, meus amores, essa carta que ela fala assim, tem muita pessoa sentindo sua falta. O porquê que você se isolou? Será que, meus amores, vocês, a energia de vocês começou com a carta do silêncio, né? com o que vocês queriam do mês, né? Vocês queriam se silenciar. Só que aqui vocês estão projetando uma coisa completamente diferente. Reparou? Vocês estão projetando a existência. Será que vocês não, de repente, não estão querendo que as coisas, elas tomem um novo rumo, né? Uma nova andada aí na vida de vocês, de que vocês precisem, de repente, trabalhar mais essa existência de vocês, que vocês precisem trabalhar mais, vocês estarem presentes. Será que nessa base de silêncio, será que vocês não queriam, de repente, que as pessoas te ouvissem mais? e vocês não, e agora eu acho que eu entendi. Vocês não necessariamente querem o silêncio. Vocês querem ser ouvidos. Vocês querem que as pessoas olhem pra você e te deem aquele valor das coisas que vocês estão fazendo. E vocês estão se sentindo muito sozinhos. só que pra vocês já estão, tipo, já é normal estar sozinho, porque se ninguém te ouve, então, na teoria, você está sozinho. Não é? E aí, onde vocês pegam, de certa maneira, vocês pegam e falam assim, putz, eu queria muito existir. Eu queria muito que as pessoas me dessem pelo menos essa certeza, tipo, me desse pelo menos esse, não é certeza que eu falei errado, me desse pelo menos esse crédito. Né? Ó, carta dos pássaros, carta das alegrias. Vocês queriam que as pessoas te valorizassem, né, e te ouvissem como, de certa maneira, vocês fazem com as pessoas. só que aquela coisa, né, meus amores, sempre quando a gente precisa ver isso, a gente precisa ver como é que a gente também passa isso para as pessoas. Às vezes, a gente é tão acanhada, e eu falo isso porque eu também passo por isso, porque eu sou muito acanhada, pode não parecer. Né? quem me vê, quem me vê, tipo, em vídeo de humor, quem me vê nas lives do pessoal do quanto a besteira, até menos aqui, que às vezes eu falo uns palavrões, né, e até peço para vocês, mas a cabeça ela vai indo, e eu preciso até perder essa mania feia, porque é muito feio. E às vezes a gente quer que a pessoa dê esse crédito, e a gente, na maneira com que a gente é na nossa essência, a gente é tão quietinho que a gente não consegue passar isso para outra pessoa. Entende? Então é onde, de certa forma, a gente pega a parê e olha e fala assim, gente, eu só queria ser vista, eu só queria que as pessoas me dessem o crédito das coisas que eu falo, dessa sabedoria que eu tenho, eu não tô falando besteira, eu não tô falando caca, eu tô falando verdade, eu sei o que eu estou falando, só que o problema é que as pessoas, às vezes, elas estão cheias de egos, estão cheias de outras coisas, ou até menos de outras preocupações, e elas acabam não fazendo isso. E aí eu vejo que vocês, projeto neste mês de julho, ou vocês existirem, ou vocês aparecerem, ou vocês continuarem a fazer alguma coisa na vida de vocês, e é o que vocês querem. Então, meus amores, trabalhem isso, né? Vão atrás, né? Carta da alegria, Carta dos Pássaros. É vocês estando felizes, é vocês, é engraçado, né? Tipo, numa individualidade, né? Mas estando bem, existindo da maneira que você sabe que você pode existir. Seja sozinha, seja acompanhada, ou seja por poucos amigos que você sabe que essas pessoas estão ao seu lado, né? que a Carta dos Pássaros lá fala de pessoas muito importantes que ficam ao nosso lado, né? Aquelas pessoas que não se irritam com o nosso cantar, né? Com o nosso cantar ali de... com o nosso falar, mas existem com essas poucas pessoas que estão no seu caminho, tá bom? E meus amores, como vocês devem agir, quais são as ações, né? E aí veio a Carta da receptividade com o condicionamento e aí agora, tipo, tudo faz muito mais sentido no final do nosso jogo, né? Que mostra o quê, né? Que vocês precisam aceitar receber o que vocês são. Vocês precisam aceitar quem vocês são. Sem ficar se condicionando a ficar no meio de pessoas que não são a sua galera, não são a sua trupe, né? Às vezes vocês estão apenas aí com pessoas que... você só tá se batendo, você só tá se calando, você só está se solitudinando, não sei se essa palavra existe, mas... porque não vai. E aí eu vejo o quê, né? Que nesse mês de juro tem uma grande possibilidade de vocês renascerem. porque... as coisas, elas vão fluir. As coisas, elas vão andar. E elas vão andar assim. Ó, o problema saiu invertido aqui, hein, ó. Com as resoluções. Então, assim, meus amores, não tenham medo de encarar as dificuldades de frente, não tenham medo de encarar os percursos, né? Tudo tem uma cura na sua vida. Tudo quando a gente passa na nossa vida, a gente tem que passar por um momento de cura, um momento de transformação, tá? E quando a gente interpreta isso, quando a gente vê isso que a gente tem que ter paciência, que as novidades, elas vão acontecer na nossa vida, que tem muita novidade por aparecer, que tem muitas coisas que a gente, às vezes, a gente precisa se aprofundar na gente, e menos as pessoas que estão ao nosso lado, a gente começa a compreender quem realmente a gente é. E aqui eu vejo que vocês, meus amores, vão passar por esse mês de juro para um momento muito grande de renascimento, de compreensão, de vocês entenderem quem vocês são realmente. Sabe quando a gente para um pouco e fala assim, gente, isso aqui sou eu. Essa pessoa sou eu. Eu tenho certeza. E é isso. E aí vocês se orgulham pra caramba da pessoa que vocês são. Porque vocês sabem aonde vocês têm que ir. Vocês vão saber aonde vocês têm que chegar. E vocês vão saber como vocês existirem no meio desse mundo, das pessoas que, de repente, vocês só valorizam quem não está valorizando vocês. Então, meus amores, não tenham medo de evoluir. Gente, evoluir cansa, evoluir demora. Mas, se a gente dá o tempo necessário que ele precisa, as coisas elas põem muito bem. Tá bom? Meus amores, se vocês gostaram dessa tiragem babadeira aqui, dessa pedrinha pirita aqui, olha, não esquece de deixar o seu like, hein? Pelo amor de Deus, foi tudo essa tiragem, hein? Então, bora agora para o nosso bastão de selenita. Meus amores, eu vou voltar à pedra pirita, porque eu esqueci a força animal de vocês. Eu fiquei tão feliz que eu esqueci. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Força animal para o mês de julho de quem escolheu a pedra pirita. Gente, eu adoro o tatu. Adoro o bichinho tatu. Tatuzinho. E fala assim, ó. Atua com a energia da autoproteção. O tatu protege-se como uma bola quando ameaçada. Gerar mudanças no que concerne o espaço pessoal. Hora de estabelecer limites conscientes, emocionais e físicos. Eu sou a certeza do poder da vida saudável de forma integral e absoluta. Eu me abro para todas as experiências com confiança e empatia. Sou livre por ser protegido pelo escudo da defesa da presença superior divina. Meus amores, é aquela coisa, né? A gente tem os nossos momentos que a gente precisa sim se fechar para a gente se sentir que nem a gente deu ali a carta do isolamento glacial. Tem o momento que a gente precisa sim se fechar, se colocar na gente, prestar atenção no que a nossa mente e o nosso coração está pedindo e depois prosseguir. então a gente tem que ouvir muito o que está sendo nos passado lá em cima, né? Também. A nossa intuição, os nossos mentores, os nossos olhos que aguardam que eles conversam com a gente, gente. Não é brincadeira. Às vezes a gente fala assim, tô ficando louca. Não, tá ficando louca, não. Vocês estão sentindo é porque de repente vocês estão precisando. Tá bom? Então, meus amores, não esquece de deixar o seu like, tá? E agora vamos voltar com o Sebastião e o Selenita pra cá. Vamos lá, meus amores. Vamos lá pro último, hein? Vamos lá. Opa, tchau. Como será o seu mês de julho? Como será o seu mês de julho? O que eu quero no meu mês de julho? O que vocês querem no mês de julho de vocês? Vocês querem confiança? Qual é a energia deste mês de julho? Jesus, o fardo. Qual é o alerta para este mês de julho? Sonho, de novo. Nem o pessoal do número 1. O que eu posso esperar de positivo deste mês de julho? A inocência. Doçura, né? Quais as novidades que podem acontecer neste mês de julho? Comparação. Curioso. O que me prenderá neste mês de julho? Nós somos o mundo. E senso de coletividade, hein? O que você precisa trabalhar na parte sentimental e vida afetiva? A abundância. Eita! Eita, atrás de bicho, hein? O que eu preciso tomar cuidado neste mês de julho? Com sucesso. Eita, atrás de bicho, O que eu projeto neste mês de julho? O que vocês projetam a culpa, gente? E como vocês devem agir neste mês de julho? A fisofrenia e a participação. Quando eu achei que a tiragem ia ser babadeira, babadeira tipo de positiva, tipo que eu ia atirar onda, ficar felizona. Ai, gente, tô falando isso porque foi eu que escolhi essa. Essa foi a minha escolhida. Oh, Deus! Pai, me ajude. Por favor. Vamos lá, meus amores. Vamos lá. Vamos trabalhar. O que vocês querem neste mês de julho? E, meus amores, vocês querem confiança. Vocês querem ter coragem para vocês fazerem o que vocês precisam fazer e parece que tem uma bola no pé de vocês segurando. Dá aquele medo. Você fala assim, não, não vou, não vou, não vou, não vou. Então, vocês estão buscando essa confiança, né? E é o que vocês estão tentando. Então, meus amores, é aquela coisa, né? É o momento de vestir a capa da confiança e apenas ir, seguir. Não tem como, meus amores, de repente, vocês não quererem tentar, pelo menos. Então, se vocês estão querendo, né? Se é o que vocês querem neste mês de vocês confiar, confiar mais em vocês, vocês serem mais confiantes com o andar do mês, trabalhem nisso. Porque tem uma grande possibilidade de vocês conseguirem. Então, assim os façam, tá? Pra quê? Pra que vocês consigam trabalhar essa confiança aí positivamente na vida de vocês, tá? Vamos lá. E a carta do urso, carta de força. Meus amores, se vocês não tiverem o foco do que vocês querem, vocês vão continuar com medo, vocês vão continuar meio hidrontados. Então, é o momento do quê? De se jogar. De se fazer. E é assim. Não fica preocupado com o que o outro vai pensar. mania de as pessoas ficarem preocupadas com o que o outro vai pensar. Não. Eu acho que é a vida que segue. Tá? E meus amores, qual é a energia do mês, né? E veio a carta do fardo. Vocês estão cansados, né? Parece que já foi uns 12 meses do ano e vocês já estão vivendo aí 2012 parte 2. Porque foi pesado. Mas, meus amores, isso que eu falo mais foi pesado por conta de você que tá aí do outro lado. Oxe, Priscila, por quê? Meus amores, não dá pra gente carregar a vida dos outros no nosso ombro, não. A gente tem que viver a nossa vida. Infelizmente. Ah, mas eu tenho o fardo de cuidar do meu pai, que eu tenho o fardo de cuidar... Não. Não. Vocês podem auxiliar. Agora, cuidar. Vocês estão cuidando, vocês estão ajudando, vocês estão fazendo. Querer a viver a vida dele, não dá. Por mais que vocês estejam fazendo algo por alguém, ajudando, vocês também tem que olhar pra vocês e compreender o momento que vocês não estão dando mais conta. isso, meus amores, desculpa, não é egoísmo. É eu ter a noção de que se vocês não estão bem, como é que vocês vão ajudar outra pessoa? Me explica. Só me me clareia isso na minha mente. Vou botar o exemplo. se eu não consigo estar aqui pra fazer o vídeo pra vocês, como é que eu posso fazer pra vocês? Então, eu tive que parar a semana inteira, a passada inteira, pra poder estar hoje aqui fazendo vídeo pra vocês. foi egoísmo? Pra alguns, pode ter identificado o egoísmo. Como é que deixou a gente dois, de uma semana, três, sei lá, de três dias, porque tem terça e quinta e terça dessa semana não teve. Como pode? Você deixou a gente ser live, desgarrado? Você é egoísta? Você quis ficar na sua cama dormindo? Sim. eu fiquei no meu canto dormindo, me recuperando. Se eu não tô bem, eu não consigo ajudar ninguém. E meus amores, é esse o pensamento. Se vocês não estão bem, como é que vocês podem pegar e ajudar outra pessoa? Como é que a pessoa que tá doente ajuda a outra? Você vai passar o que você tem pra outra pessoa. Olha a incoerência, gente. A conta não fecha. Isso que eu tô falando de uma coisa, tipo, que é muito sério. que é uma questão de doença. Mas existem as pessoas que o quê? Ah, porque o meu filho, ele não tá fazendo, não tá estudando pro vestibular. E aí eu passo o dia inteiro sentada ao lado dele. É sério? as pessoas, elas precisam aprender a ter responsabilidade. é onde a gente pega vira e fala o que, meus amores, existem fardos, que eles não são necessariamente os nossos. Então, a gente tem que pegar e falar, quanto mais coisa você vai colocando aqui, ah, é o filho que não quer estudar pro vestibular. É o marido que, que não tem, que não tem proatividade. Então, você tem que ficar levando o marido. Aí, sobe mais alguém aqui em cima, gente. Então, fica bem... E aí, as pessoas ficam mandando você ainda, como você tem que fazer. Lógico. Vai estar sete meses agora aqui, vocês estão pior do que você não quer. Para. Não queiram pegar os problemas dos outros que vocês não sabem como solucionar e colocam na sua lista disso de coisas que você tem que fazer. É onde eu falo, a gente tem que ser coerente. Eu posso fazer? Beleza, vamos fazer. Vamos correr junto. Não consigo fazer? Me desculpa. Como é que eu posso te ajudar de alguma forma? Ah, tem como ser base da coisa? Beleza. Eu vou terminar de fazer aqui e se der tempo eu vou pegar e fazer isso aí. Eu vou fazer. Só me dá o tempo que eu preciso resolver a minha vida primeiro. Não largar a sua vida para fazer a do outro. E aí, você fica depois com tudo. Não. É aquela coisa, meus amores, base de consciência. A carta do fardo, ela fala. Cada fardo é um fardo. Cada pessoa tem o seu. e também, meus amores, aqui são pessoas que de repente têm até ajuda, só que vocês não querem pedir. Carta da cala, carta da comunicação, carta da mensagem. É aquela coisa, de vocês tanto falar sim, vocês se colocam sempre à disposição porque vocês não falam não. E muitas das vezes vocês ficam bravos porque outras pessoas vão falar com os outros, porque não recorreram a você. Como é que não veio falar comigo? Eu que ia ajudar. Só que sua vida está toda cagada. E aí? Como é que faz? Tem que pensar nisso aqui. Tem que pensar nisso aqui, meus amores. Às vezes, a gente tem que usar um pouco o padrão de egoísmo pra gente poder se olhar, pra gente poder analisar nossas coisas, analisar a nossa vida, analisar onde a gente está errando. Não dá pra gente pegar e achar que a gente é salvador do mundo, que as coisas vão mudar, que as coisas vão acontecer, que, sabe? Não. Não dá. Não dá de verdade. A gente tem que parar e prestar bastante atenção nas coisas que a gente vai fazer na nossa vida. E, meus amores, tira as coisas do pescoço aí. Senão, vocês não vão melhorar. Vão continuar. E, assim, o fardo, aí é o estresse. E aí, fica o quê? Doente. E qual é o alerta pra esse mês, meu? Que nem o alerta do mês do pessoal do primeiro, né? Carta do sonho. Não dá pra viver a vida na ilusão, no fantástico mundo de ossos. Achar que as coisas, elas vão acontecer. Porque eu sou uma pessoa boa. Não. De jeito nenhum, meus amores. A gente tem que se colocar como protagonista na nossa história. A gente tem que jogar muito, meus amores, na base do quê? Da racionalidade. Sonhar. Todo mundo sonha. Trabalhar pra que esse sonho vire realidade são poucos. E aí, eu repito. O que que você tem feito para que seus sonhos se tornem realidade? O que que você tem feito? O que que você tem construído pra que isso aconteça na sua vida? Será que se você continuar aí parado apenas só na ilusão de que as coisas vão acontecer, vai dar? Não. Porque tem que colocar a mão na manga. E é aquela coisa, meus amores. Vou repetir de novo. Não se vitimizem. Não falem que as coisas não dão certo pra vocês. Nada dá certo pra mim. Ninguém aparece nos meus caminhos. O que que você anda fazendo com as pessoas aparecerem nos seus caminhos? Ah, eu instalei um Tinder e eu tô no Tinder. E aí você se comunica. Ah, às vezes eu dou um match, mas aparece o match lá, mas a pessoa não fala comigo, também não falo com ela. Porque eu acho que a pessoa tem que demonstrar interesse. Mas aí o interesse não é mútuo. Entende o que eu tô falando? Tô colocando, tipo, eu tô jogando, mas é aquela coisa que vocês também terem ação. Não é apenas a pena. Tudo bem, eu sei que eu coloquei o Tinder e o Tinder é chato pra um caramba, porque realmente tem cara que não fala. Mas, se a gente tá afim, ué, troca ideia, conversa, qual que é o problema? Vai lá. Vai que de repente a pessoa também é tímida. E aí vai, toda coisa vai desenrolando, vai indo, não sei o quê. E aí, na hora que o papo vai que vai, entende? Então, meus amores, cuidado. Cuidado com viver muito no Alice e no Caíses Maravilhas, sabe? Com as coisas que não são reais. Viver na fantasia. Cuidado. Cuidado de verdade. Porque quanto mais na fantasia se vive, mais fora da realidade você vai estar. E aí, quando você cair na realidade, você vai se machucar. porque a realidade ela é cruel. Infelizmente. Virou a carta da estrela. Carta da estrela, carta do sonho. Ô, pessoa que sonha. Meu Deus do céu. Meus amores, tá na hora de arregaçar a manga. Vocês têm potencial pra isso. Vocês não precisam de ninguém do lado de vocês pra fazer seu sonho realizar. Vocês fazem isso sozinhos. Mas vocês têm que abrir a consciência do potencial que vocês têm. Não adianta. Ninguém vai pegar na sua mão e vai levar você. Os primeiros passos têm que ser vocês. De repente, né, do nível do sonho de vocês, pode ser até que apareça alguém ali e te auxilie em algo. mas, neste momento, meus amores, só depende de você. De mais ninguém. Tá bom? E aí, meus amores, o que você pode esperar de positivo, né? Doçura, inocência, momentos de alegria, momentos de pureza. Aquele momento que você fala assim, gente, existe humano. A humanidade não tá e não tá morta. E existem muitas pessoas boas ainda neste mundo. Meus amores, mas é aquela coisa, né? Você pode esperar de positivo. De você se surpreender com as ações das pessoas à sua volta. Sabe? Derrubir as pessoas que querem estender a mão pra você e falar assim, vem que eu te ajudo. Não precisa ter medo. Eu te ajudo. Vem. De você deixar os seus dias mais calmos, de você deixar os seus dias mais brilhosos, de você deixar os seus dias mais límpidos. entende? Então, meus amores, o que vocês podem esperar de positivo nesse mês de julho, a carta da inocência, a carta da purificação, a carta da pureza. Das coisas, elas acontecendo na vida de vocês e vocês, tipo, falando assim, gente, isso aqui é te deixar o coração quentinho. Olha que coisa gostosa! Quantas vezes você estiver no coração quentinho? Eu gosto de ter meu coração quentinho. Eu só tô tomando na pada de mim mesmo nesse jogo aqui. Gosto de ter meu coração quentinho. Mas, vem a carta da foice. Mas, meus amores, não tenham medo de fazer os cortes na vida de vocês. a carta da força, ela vem trazendo, tipo, aquela coisa, né? Tipo, canceriana viajando já. Ai, fofinho, fofinho, fofinho. Gente, vamos lá. O que isso aqui quer falar pra gente? Que a gente não tem que ter medo de se transformar. as vezes, a gente precisa buscar na gente essa inocência. As vezes, a gente tá tão machucado que a gente acaba só vendo maldade nas pessoas. E a gente precisa também transformar um pouco a maneira que a gente olha pras pessoas. As vezes, a gente conhece uma pessoa e a gente já vai assim. Eu vou usar bem, né? Bem o modo que precisa de falar, mas com alguns pisos aí. conheci um carinha. Hum, esse cara só quer sacudir a roseira comigo. Não tem nem chance. Ou, de repente, o que essa pessoa tá pedindo, tá me ajudando muito? O que ele tá querendo? Eu não tenho dinheiro pra ele prestar, não. Outro ponto. Ih, lá vai o salvador da pátria. Amanhã, a gente não enxergar as boas ações nas pessoas as boas. Entendeu? As vezes, a pessoa não tá querendo só me sacudir a roseira. As vezes, a pessoa quer uma amizade ou, de repente, a pessoa quer realmente algo sério comigo. De repente, a pessoa não tá pedindo um dinheiro emprestado. As vezes, a pessoa tá sendo apenas solícita. Entende? Então, a gente também precisa, de repente, meus amores, trabalhar o quê? Transformar a maneira com que a gente olha as situações. Daí, a gente separar o joio do trigo. O que é verdade, o que é real, o que não tá apenas no nosso plano mental, mas é o que tá acontecendo na nossa frente. Falar assim, gente, isso aqui é bom mesmo. A pessoa é pura, a pessoa é boa. A pessoa tá fazendo algo de importância na nossa vida. Gente, que coração quentinho. Entende? Então, meus amores, meus amores, não tenham medo de transformar os pensamentos, não tenham medo de transmutar as visões que vocês têm. Elas são de muita importância também. E, meus amores, quais as novidades que podem acontecer neste mês de julho, né? Vocês são... Vocês se surpreenderem com as comparações que vocês falam. Sabe quando vocês ficam comparando tanto? Ah, daqui a pouco não é que você compara e você fala assim, gente... Preciso parar de comparar. Só preciso parar. Sabe quando a gente precisa comparar as coisas de verdade? Tipo, comparar... Nem sei se tem coisa que a gente precisa comparar de verdade, gente. O que a gente precisa comparar de verdade? Emprego. Duas propostas de emprego. Quais são as melhores? Isso tem que comparar. Meus amores, saibam fazer as comparações necessárias na vida de vocês para vocês tirarem o melhor e o proveito. Não compare relacionamento de pessoas, não comparem pessoas. Ah, ele parece com meu ex-namorado que parecia com o ex-namorado da outra. Não! Compare o que vocês conseguem comparar de vocês que vocês possam tirar proveito. Situações que vocês podem falar assim, isso sim consegue me dar uma boa coisa. Existem comparações, meus amores, que é na hora que a gente olha e fala assim, gente, eu estou comparando, vale a pena pegar e me arriscar fazer tal coisa. Entende? mas, pelo amor de Deus, gente, escuta o que eu estou falando. Não estou falando que é bom você comparar relacionamento, comparar o seu relacionamento com o da amiguinha ou comparar a relação com os seus pais e tratam com o do fulano. Não! Ações de pessoas a gente não compara, a não ser que seja, né, tipo, nossa, meu filho não está andando, pode mencionar uma coisa de saúde. Mas, o que eu estou falando, meus amores, é, tipo, não se compare, tipo, de repente, a maneira com que o marido de uma trata a outra e você quer se tratar e... não, não, tá, racionalidade, tá? Ó, é isso mesmo. Nessa comparação, aí, meus amores, é o momento de vocês colocarem o quê? Carta dos livros, falando pra vocês se verem, pra vocês se valorizarem. Não fiquem entrando em comparações bestas no meio do percurso com pessoas que não vale a pena. Não queiram vocês se comparar com outros. Foi o que eu falei, quando a gente se compara, a gente se limita. Então, não se limitem. Não queiram ser igual a atriz da televisão, não queiram ser igual a pessoa que tira a carta na internet, não queiram ser... Não. Você tem a... Você tem... Você tem total... Sua maneira de viver. Você tem a sua... A sua essência. O outro tem a essência dele, o outro tem... Sabe? E a cada um no seu quadradinho bonitinho me vem. Então, meus amores, levem como positivo o quê? Vamos fazer aqui um exemplo. Comparei. Putz, eu vi uma coisa tal interessante, eu vi uma blusinha. Tá. comparando o que eu posso comprar a blusinha. Não, a blusinha não é muito boa de comparação, não. Peraí. Deixa eu ver aqui outra coisa que eu consigo aqui ver pra vocês, por exemplo. É... Meus amores... Não vou achar, mas... É aquela coisa. Saibam comparar as coisas que vocês vão tirar proveito. Que vai te... Querendo ou não, que vocês não vão querer fazer a coisa com uma cópia. Era isso que eu queria falar. Sabe, tipo, não copia, tipo, copia, ctrl, 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 v. Não. Você analisou alguma coisa, melhore aquilo. Coloque o seu ponto. Coloque a sua essência. Coloque você naquilo. Entende? Saibam fazer comparações positivas na sua vida. e não comparações que vão denigrir a sua imagem, o seu relacionamento ou assim que seja. Tá? E aí, meus amores, o que prenderá você neste mês? O senso de coletividade. Nós somos o mundo. Meus amores, cuidado, tá? Porque você já tem aqui na energia do mês o fardo. Que é o quê? As pessoas vindo te pedir ajuda a fazer as coisas, isso aqui, não sei o que lá. Então, o que vocês precisam tomar cuidado? Com o querer fazer parte na vida de todo mundo. De tudo colocar sua cara lá. Calma. A gente precisa ajudar a humanidade, a gente precisa ajudar as pessoas que estão perto da gente, mas também precisa se ver. A gente precisa se olhar, a gente precisa se analisar. A gente precisa prestar atenção na nossa vida também. Então, cuidado pra vocês não ficarem presos apenas vivendo a vida dos outros e esquecer de viver a sua. Entende? Cuidado. Ó, carta do cão, parcerias, a lealdade. Compreenda nível de lealdade na vida de vocês, tá? Vocês têm que ser leais às pessoas que estão ao seu lado? Sim, é lógico. Lógico. Só que também seja leal aos seus princípios. A gente fala de lealdade de princípios também aqui. Então, cuidado. Nessa, você de repente querer fazer tudo de querer estar em todos os lugares, né? Tipo, não. Você vai estar fazendo algo que você de repente não faz parte de você. E o que vocês precisam trabalhar, meus amores? Na parte afetiva dos sentimentos, né? E aqui vem pra mim o que é a abundância. Meus amores, vamos lá. Carta da abundância. Alguns de vocês precisam aprender a ser abundantes na parte de afeto. De não aceitar migalhas das pessoas. eu sei que muitas das vezes a gente está muito querendo uma base de relacionamento, a gente está querendo muito se relacionar, a gente está querendo muito estar no meio de pessoas. Só que muitas das vezes, meus amores, a gente precisa parar e prestar atenção no que a gente está abrindo mão. Em sentimentos da nossa paz interior. porque se você está aceitando migalhas das pessoas que vocês estão saindo, da pessoa que você está saindo, no caso, e essa pessoa não dá nem um terço do que você merece, você não está sendo abundante sentimentalmente. Então, meus amores, aqui é o momento de vocês pararem de usar aquela frase Eu não dou certo com ninguém. Ninguém me ama. Eu vou morrer sozinha. O amor para mim já deu. Todas as frases que minaram a abundância no sentimento. Que tal pegar e falar assim Eu sou abundante no meu amor próprio. Eu me tenho ou me basto. Eu sei exatamente o que eu preciso para ser feliz. Só aceito quem consegue me dar o que eu preciso ou o que eu mereço. Trabalhe, meus amores, na parte da abundância de sentimentos positivos. Atraia pensamentos positivos na base do que você quer na sua vida. Na base relacionada a sentimentos, a relacionamentos. Seja de repente um relacionamento moral com seu pai e com a sua mãe. Eu nunca vou me dar bem com meu pai. Eu nunca vou me dar bem com a minha mãe. Sempre vai ser uma briga. Não. Mas vocês precisam mudar a maneira com que vocês veem as coisas. Achar, meus amores, que o fato da pessoa sair aos sete mundos por aí falando sentimentos ou de repente seu pai falando que você é uma puta de um filho maravilhoso, isso é abundância. Não. Isso daí, meus amores, é migalha. abundância é quando você sabe que você tem sorte naquilo e que aquilo ali não falta pra você, que aquilo ali sobra. te sobra amor. Sobra amor do seu pai, da sua mãe, do seu namorado, do seu marido, do seu picante, dos seus irmãos, qualquer base de relacionamentos, de sentimento que você sente. Então, meus amores, trabalhe essa parte aí do quê? De vocês compreenderem em que a abundância não é você ter muitos, mas é você ter um que te transborde ou ter o sentimento das pessoas que vocês querem e se transborde. Eu falo que sou uma pessoa extremamente abundante. Tenho meus pais que me amam, me basta o amor deles. Tenho os meus irmãos que eles me amam, me basta o amor deles. Eu amo eles. Eu amo os meus pais. Um momento vai aparecer alguém que vai me transbordar na parte afetiva porque eu creio, eu acredito. E eu trabalho isso todos os dias e eu solto isso para o universo todos os dias. Então, eu sou uma pessoa extremamente abundante. E eu trabalho sempre mencionando essa abundância. Então, façam também a gente tem que se colocar como protagonista na nossa história, meus amores. A gente tem que compreender aonde a gente está ganhando. Aqui tem duas cartinhas. Ó, nossa senhora, gente. Quando vocês compreenderem quando vocês compreenderem que vocês são seres extremamente abundantes, as coisas vão acontecer. Meus amores, primeiro início em uma relação com vocês. Depois pense em uma relação com o outro. Tá? Fecha aí uma aliança com vocês. Depois pense em um relacionamento com o outro. você vai ver que a abundância não vai chegar para vocês. E, meus amores, o que vocês precisam tomar cuidado neste mês de julho? Oxi! Oxi! Voltando para maio, Priscila. Para julho. Carta do sucesso. Soberba, meus amores. Cuidado. Cuidado com vocês acharem que vocês só estão bem quando vocês estão aqui, ó. a vida é cheia de altos e baixos. E o sucesso, meus amores, muitas das vezes eles vêm no momento que vocês estão mais embaixo. Que é onde vocês mostram que vocês têm força, que vocês têm capacidade de sair do buraco. Ninguém supera no topo. Ali já foi a superação total. Então, meus amores, é aquela coisa. Saibam identificar os níveis de sucesso da vida de vocês. Não queiram apenas estar andando com pessoas que te banquem, não queiram estar com pessoas que têm um padrão elevado. Não queiram, meus amores. Não queiram, tipo, de verdade, de verdade, de verdade, de verdade. Por quê? Porque a tendência de dar caca é muito grande. Então, meus amores, é aquela coisa. Trabalha essa energia dentro de vocês. Trabalha aquela coisa de vocês compreenderem que a vida é feita de altos e baixos. E essa carta aqui, ela vem muito bem ao lado da carta da abundância, né? Porque é uma coisa que a gente também tem que entender que a abundância não é só a gente ter mil pessoas ou ter mil reais na conta ou ser sempre ser muito bem materialista. Não. A abundância, ela não fala muito da matéria. Ela fala, tipo, num todo, né? Mas a gente compreender que, às vezes, eu tendo cinco reais na minha conta, eu tô muito bem vivendo. Por quê? Porque eu tenho plenamente o controle de como eu vou viver com aqueles cinco reais na minha vida. e rezando, acreditando pra Deus Pai Todo-Poderoso com a minha abundância que Deus me dá de que eu não vou ter nenhum problema e que eu vou precisar mais. E se eu precisar demais, que eu vou ter força, que eu vou ter paz, que eu vou ter coragem, que eu vou ter discernimento pra conseguir sair desse problema. Porque é onde aparece. Tá? É onde aparece de verdade. Então, meus amores, racionalize isso daí. Cuidado com o que vocês colocam como sucesso na vida de vocês de meta. Carta do Jardim. E assim, meus amores, aqui me fala muito na parte do que de profissional. Então, muito que de vocês trabalharem mais o network de vocês. Se vocês querem um patamar na vida de vocês, vocês vão começar aqui embaixo, mas vocês precisam se comunicar. Precisa comunicar, precisa trabalhar esse network. Precisa mostrar mais. Precisa botar mais a cara de vocês aí onde vocês querem. Tá? E meus amores, o que vocês projetam nesse mês que veio a culpa? Meus amores, essa energia aqui de projeção é muito forte. Vamos lá. Por que que vocês sentem culpa? O que que vocês acham que vocês fizeram que vocês merecem ter o sono de vocês atrapalhado, que vocês acham que a vida de vocês merece ficar travada porque vocês machucaram, vocês fizeram? O que acontece? Meus amores, quando a gente se domina por uma coisa tipo chamada a culpa, a gente precisa compreender que é lógico, né? Tem algumas facilitações que a gente acaba acontecendo e a gente sim acaba sendo protagonista de situações desagradáveis na vida de outras pessoas e que sim às vezes a gente pode ser muito e machucar os outros e isso sim causa uma culpa muito grande na gente. Só que a gente precisa, meus amores, trabalhar o que? O perdão. Vocês compreenderam o que vocês estavam fazendo? Vocês compreenderam que o que vocês fizeram foi errado? Se vocês compreenderam, legal. Vida que segue. Agora, se vocês precisam ainda compreender isso, então vai, trabalha isso. Trabalha essa parte de vocês compreender esse erro, compreender essa meta aí e tirar essa culpa da vida de vocês. Vamos trabalhar a dissolvição dessa culpa. Não dá pra viver colocando culpa, colocando coisas na meta da de vocês, não. não dá de jeito nenhum. Vocês precisam sim trabalhar essa culpa. Dissolver, compreender que às vezes vocês podem estar levando culpa que nem faz parte de vocês, que nem está na meta de vocês. Tomando conta de repente de ossadas que não é de vocês, meus amores. Entendeu? E ó, carta da raposa, preste atenção. Será que essa situação é uma situação pra você ficar aí de repente colocando culpa? Será que de repente vocês não estão apenas se protegendo? Será que de repente vocês estão se colocando como vítimas da situação? O que pode acontecer? A gente acaba vitimizando, né? Colocando essa, fazendo isso na nossa vida e as coisas elas acabam acontecendo. então, meus amores, prestem atenção. Preste atenção no ato de se colocar como vítima em todas as situações. Às vezes, vocês estão se vitimizando desnecessariamente. Às vezes, é aquela coisa, vocês estão colocando a culpa e não estão analisando que o copo está meio cheio e meio vazio. o copo está pela metade. Ainda tem como você superar. Então, para. Tá? Sejam racionais. Sejam inteligentes. Prestem atenção. E, meus amores, o que vocês devem agir? Como vocês devem fazer de ações nessa vida? E, meus amores, infelizmente, não tem como não ser mais claro do que vocês precisam começar a participar, a mostrar mais a vida de vocês. Participar. precisa se jogar. Meus amores, a vida, ela não veio com 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 manual de instruções, não. E se a gente não se joga, se a gente não participa, se a gente não mostra o que a gente gosta de fazer, o que a gente quer fazer, as pessoas, elas vão vivendo pela gente. E a gente só vai, ó, sendo fantoche, sendo comandado. Então, tá na hora de vocês pegarem e começar a trabalhar o quê? ou viver mais a vida de vocês. Tem coisa que, às vezes, não é medo, é comum. Tá? Colocar problemas em cima de tudo. Exatamente. meus amores, é o momento de vocês pegarem e identificarem que assim, um problema apareceu, não recua, vai. Gente, existem problemas que a gente consegue, sim, facilmente resolver na nossa vida. eles só precisam, eles só precisam de um pouquinho de atenção e paciência. Tem coisas que a gente não precisa solucionar na hora. A gente pode ir trabalhando por semanas e até isso daí ganhar corpo e sair da nossa frente. Existem coisas que elas não vão sair do seu momento na hora que vocês querem. Tem problemas que não vão ser solucionados assim. Não. Levam tempo, levam coragem, levam raciocínio, levam tempo. E assim, não dá pra ficar sempre com uma estabilidade emocional e ficar se culpando por ela. Vocês têm que aprender a lidar com isso. Vocês têm que aprender a lidar com o que vocês são. Vocês são assim. Então, trabalha o ser assim. O trabalho é o analisar. Vejam o quanto de sorte tem, às vezes, dentro de uma possibilidade que vocês precisam pegar e movimentar, que vocês precisam pegar e mexer. não tenham medo de subir. Não tenham medo de encarar a realidade de vocês. Não tenham medo de seguir os passos que vocês precisam todos os dias da vida de vocês. Às vezes, a gente só precisa de um pouquinho de coragem e um pouco de loucura. Então, quando vocês acordarem com aqueles 5%, com aqueles 5 minutos, quer dizer, de coragem insana, já faz. Porque é o seu... É a sua espiritualidade, é a sua intuição, é a sua garra mostrando que você pode chegar onde vocês querem, vocês são capazes. não dá pra ficar vivendo o sonho, gente. Não dá. Não dá mesmo. Mês de julho de mudança. Vamos mudar. Vamos parar de, de repente, colocar a vida das outras pessoas como prisma e a gente não viver a nossa. Tá bom? Eita! Já acabou, Jéssica? Vamos lá. Vamos ver qual que é animal na força animal desse mês de julho aí de vocês. Caiu o doizinho, hein? Não vi, ó. Caiu o coiote. E caiu a fênix. Aqui temos pessoas fortes que até, olha, gente, nem brincadeira não, hein, ó. Fala da fênix, eu me arrepiei inteirinha, ó. Você tá louco? Eu sei que vocês são fortes. Sei disso. Vamos ver pro meu do coiote? Atua com a energia da capacidade de viver a si mesmo. O coiote é aquele que age ardilosamente. Hora de renovar a inocência. Entender o equilíbrio entre segurança e risco. Ter a capacidade de ser inteligente e estúpido. Adaptabilidade com humor. Eu sou a conexão primordial da auto-reflexão. sou a clareza mental e me adapto com a ação equilibrada para o bem-estar geral. Para tudo que estiver no interior do meu círculo, eu sou a perfeita ordem divina atuante. Sou eu, gente. Eu só não ajo ardilosamente. mas de resto, principalmente na hora da inocência, né, meus amantes? Hora de renovar a inocência e entender o equilíbrio entre segurança e risco. que é o que falou aqui na carta da Foice. Saber tirar de proveito. E vamos pra essa Fênix aqui? Atua com a energia da força e longevidade de renascimento. A lenda diz que ela ressurge das cinzas. Expresso o momento de recomeçar sua vida com esperança e superação, sem perder sua essência. Aceitar o fechamento dos ciclos. Eu sou a compreensão de vida do meu processo de evolução. Sou a invencibilidade da essência. Eu fecho os ciclos naturais da vida com a sabedoria e força. Renasço para algo vigoroso, elevado, puro e pleno. Tá certo. Então tá bom. Então, bora trabalhar, gente. E evoluir da trabalho. Meus amores, se vocês gostaram dessa tiragem, não esquece de deixar seu like. Gente, o vídeo ficou enorme. Eu vou deixar a minutagem para vocês, tá? Certamente. Eu vou até fazer um corte mal feito na edição aqui do vídeo porque ficou imenso, ficou enorme e aí, tipo, dá para vocês aí de repente, vou deixar aqui na descrição vocês procurarem o que vocês querem, tá? Porque ficou muito grande. E eu falei para caramba. Meus amores, gratidão para quem ficou comigo, muito obrigada. O mês de julho aí, abençoado para a gente. Não vamos, não vamos desanimar não, tá? Vamos confiar, vamos vegetar, vamos ter foco. Um beijo. Tá só começando, só foram sete dias, eu só estou atrasada em sete dias. Tem ainda mais aí uns vinte e poucos dias aí pela frente. Tchau, tchau. Obrigado.